A reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão, debater ações de reparação dos atingidos pelo rompimento das barragens de Samarco, Mineração, S.A. e da Vale dos municípios Mariana e Brumadinho. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, em especial a emenda da Constituição Federal de número 102 de 2020, recomendo aos convidados e participantes dessa reunião e de eventos de qualquer natureza promovidos por essa Casa, que evite em seus pronunciamentos abordarem temas eleitorais ou que caracterizam pedido de voto. A presidência convida para compor a mesa de trabalho, assim, o senhor... O senhor Edmundo Antônio Dias Neto Júnior, procurador da República de Minas Gerais, da 27 ofício. Bem-vindo, doutor Edmundo. E o doutor André Spelling Prado, promotor de justiça, coordenador da Inclusão e Mobilização Social, CIMUS. E agradeço, de maneira especial, pela disponibilidade em se deslocar até essa casa. e registro e agradeço a presença, por via remota, dos seguintes convidados. O senhor Luiz Otávio Milagres de Assis, secretário adjunto de Planejamento, e gestão CEPLAG, senhor Antônio Lopes de Carvalho Filho, defensor público, coordenador do Núcleo de Vulneráveis em Situação de Crise, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Senhora Thelma Fernandes Mazzo, do Movimento de Atingidos por Barragem... Tchena Fernandes Mazzo, Silvia Márcia do Espírito Santo, proprietária de uma chácara no condomínio Náutico Tucunari, atingido por crime socioambiental da Vale, na bacia do rio do Paralpeba em Félixlândia. Está ali? O senhor Marcos Vinícius, polígono, coordenador do Instituto Guaicui, responsável pela assessoria técnica independente da bacia do rio Paralpeba. Convido para compor a mesa também o senhor Flávio Bastos, membro do Núcleo de Assessoria da Comunidade Atingidos por Barragem e coordenador geral da assessoria técnica independente da região 3 da bacia do rio Paralpeba. Regiço e agradeço a presença remota do senhor Nil Consom Pedro de Resende, atingido pela evacuação em risco do rompimento da barragem Congo-Soco, da Vale S.A. em Barão de Cocás. A senhora Aparecida de Paula Oliveira, atingida pela evacuação de risco de rompimento de barragem Congo-Soco, Vale, em Barão de Cocás. A senhora Verônica Medeiros Alagoano, coordenadora local do projeto de assessoria técnica aos atingidos e atingidas de barragem de Barra Longa e Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social. Por último, por fim, a senhora Bianca de Jesus Souza, assessora técnica independente da bacia do rio Doce, Centro Agroecológico Tamanduá, em Governador Valadares. Agradeço, então, a presença de todos e todas. Agradeço a presença também remota do deputado Betão. Bem, essa audiência, construída por várias mãos, é uma conquista nesse dia de a gente continuar a denunciar, anunciar e reforçar o nosso compromisso, que não nasce na institucionalidade, mas segue aqui dentro dessa casa, em denunciar o crime socioambiental da mineradora Samarco, joite, ventura, das empresas transnacionais Vale, BHP, biletom, causado pelo rompimento da barragem de Fundão na comunidade de Bento Rodrigues, no município de Mariana, que completa hoje seus cinco anos. As consequências desse crime foram a perda de 19 vidas, a destruição da inviabilidade de reprodução social de centenas de comunidades atingidas ao longo da bacia do rio Doce, de centenas de comunidades atingidas e de seus patrimônios materiais e imateriais. Quando morre um rio, morre a biodiversidade, as tradições, as atividades econômicas, os sonhos, as possibilidades de futuro das populações que relacionam com ele. As trabalhadoras da cidade atingidas, assim como as comunidades rurais, indígenas, tradicionais, quilombolas, ao longo da bacia do rio Doce, que ainda não têm a garantia de voltar a beber água limpa, mantiveram sua saúde, realizar a agricultura, a pesca e o lazer sem risco. Esse rastro de destruição que ainda permanece sem resposta e ações de reparação que resgata a dignidade de volta dessas pessoas até hoje é aguardada. As ações de responsabilização, como as ações de reparação integral das comunidades do rio Doce, enfrentam disputas judiciais, perseguição policial, de defensores de direitos humanos, a omissão em alguns casos, a convivência de poderes judiciário, executivo e legislativo em diversos municípios do Estado, com as empresas responsáveis por esse crime. Esta segue, a cada ano, apresentando maiores rendimentos de lucro que não são revertidos para os seus acionistas majoritários em outros países, aliás, que são revertidos para outros países. Nada fica no Estado de Minas Gerais, a não ser os danos na vida, na terra, na nossa história e na nossa memória. Cinco anos se passaram e as respostas não chegam nem para o município, nem para as comunidades do Rio Doce. Isso também se configura crime cometido pela mesma empresa que, anos depois, comete o mesmo crime em Brumadinho. A história de crime se repete sobre as águas, o povo de Minas Gerais, retirando mais de 259 vidas, além de 11 pessoas desaparecidas. As consequências sobre as comunidades, a vida na bacia do Rio Paraupeba, são histórias repetidas e parece que pouco compreendidas. Hoje, a luta por reparação nas bacias do Rio Doce para o Peba passa pela luta da invisibilidade e pela busca do reconhecimento da condição de quem é atingido e atingida pela urgência de garantir que a repartição de memória e de justiça sejam integrais, não só bens materiais. A necessidade de reafirmar, junto à Secretaria, do Secretário de Adjunto de Planejamento e Gestão, a necessidade do Governo do Estado acompanhar todas as reivindicações. O Estado de Minas Gerais também é réu nesse processo em que não avança a reparação dessas famílias. O Comitê ProRio Doce é responsável por coordenar as atividades e de recuperação socioeconômica e ambiental de Mariana, dos municípios da Bacia do Rio Doce, que também foram afetados, incluindo ações compensatórias referentes à reparação. Também está previsto uma promoção, articulação entre órgãos e entidades, representando o Estado, integrantes de comitê interfederativo, não é só o Estado de Minas Gerais, mas toda a federação. Lembro de ter recebido nessa casa e ter acompanhado de perto o caso dos pescadores do sul da Bahia, que estão lutando para conseguir ser recebidos pela Renova. foram tratados como bandidos aqui no Estado de Minas Gerais. Também está previsto articulação com outros órgãos, acompanhamento do Executivo aos programas e termos de transição, de ajustamento de conduta, o TTAC, que tem por signatários a União, o Estado de Minas Gerais, o Estado de Filho do Santo, a Samarco, o Minerador SA, a Vale SA, a BHP, Brasil Limitada e seus desdobramentos. Quais foram as ações desse comitê? Eu pergunto aqui ao subsecretário, que garanta a participação dos atingidos na Bacia do Rio Doce na definição das políticas de ações de compensação. Quais são as ações de transparência com as ações de compensação definitiva por esse comitê? Onde podemos encontrar os acordos assinados? Qual é a política de participação social na definição dessas ações? O objetivo dessa audiência é dar visibilidade, ecoar a dor e o sofrimento de quem até hoje é considerado indigente nesse processo. Diversas demandas são urgentes das comunidades atingidas, das comunidades tradicionais, dos povos originários, pelo rompimento de barragem, um crime tanto em Fundão e em Córrego do Feijão, além daquelas que foram retiradas do território, devido ao risco de rompimento de barragem. Além disso, é necessário criar um espaço para que os atingidos apresentem suas demandas, sejam ouvidos e a maioria dos interessados que têm ficado à margem do processo de negociação, de construção de acordos para garantia de reparação integral. A negativa da empresa em relação aos pagamentos, aos atingidos, mesmo com os lucros recordes durante esse período, há registro nos grandes meios de comunicação de que o lucro da empresa nunca caiu, muito pelo contrário, nos últimos meses dobrou de valor. O rompimento da barragem, como é constante, ameaça aqui em Minas Gerais, com desmonte, com redução orçamentária de órgãos fiscalizadores. E o governo federal ainda anuncia o corte de vários fiscalizadores, de vários fiscais. Isso significa que o Estado vai continuar encoberto e cobrindo os interesses de mineradoras. É a nossa vida que está sendo rifada na mão desses que nem sequer pisam no Brasil. Passa por aqui e leva a nossa riqueza. Nada mudou desde a invasão do Brasil. Nós continuamos dominados por colonizadores que continuam a levar a nossa riqueza e deixar a gente refém dos desastres e das mortes. Então, exigimos reparação integral envolvendo participação direta dos atingidos na construção dos processos de negociação. Esse também é um registro que vem das emissoras que, mesmo com concessão pública, continuam fazendo propaganda de uma empresa que não tem nenhum compromisso de fato com a vida das pessoas que lá se ceifaram. É com isso que a gente abre a nossa audiência. Quero agradecer as pessoas que vieram. Eu sei que a Secretaria de Estado encaminhou o Luiz Assis, que vai responder pelo secretário Otton Levy, que não compareceu e já registrou que precisa fazer a fala primeiro para se ausentar por outras agendas. Subsecretário. Não, não é o Luiz. É o Luiz que fala. O senhor Luiz, que se dispôs a responder pelo Estado, ele está aqui e pediu para fazer a fala primeiro. Eu acho um prejuízo, porque a audiência pública é importante ouvir o clamor do povo, ouvir os órgãos aqui presentes, para que o Estado dê uma resposta a partir da fala dessas pessoas. Mas compreendo a situação do senhor secretário, e, com isso, eu passo a palavra para o senhor Luiz Otávio Milagres de Assis, secretário adjunto de Planejamento e Gestão, para trazer um pouco também das respostas, das indagações que eu fiz aqui no início. Secretário, nós estamos combinando, e os demais convidados, sete minutos. São várias pessoas, várias vozes, para que a nossa audiência também seja proveitosa e qualificada. Está aberta. Só precisa abrir o áudio, a gente não está ouvindo. Ela está aberta, eu acho. Secretário, nós não conseguimos ouvir o senhor. Quem sabe o senhor, tirando o fone de ouvido? Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Um problema. Ah, sim. Agora deu certo. Deu certo, deputada? Deu certo, deu certo. Estamos te ouvindo. Perfeito. Eu, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a Assembleia, na sua pessoa, deputada, por essa importante audiência na data de hoje. Acho que hoje é um dia marcante, é um dia triste, e que a gente precisa reconhecer tudo que não está funcionando. Acho que antes de tudo. Eu gostaria de iniciar me solidarizando com as vítimas e com as pessoas atingidas, tanto do desastre da Samarco em Mariana, quanto da Vale em Brumadinho, mas trazendo, indo direto ao ponto, deputada, para atender os sete minutos que a senhora propôs. E aí, de partida, eu só gostaria de comentar que eu tenho uma homenagem no qual nós vamos participar no município de Mariana às vítimas. Então, é por esse motivo que eu vou me deslocar para a Mariana daqui a pouco, mas, dando o possível, eu vou acompanhar a audiência no seu decorrer. Senhores, boa tarde. Meu nome é Liso Otávio, eu estou como coordenador do Comitê Pró-Rio Doce do Governo do Estado, secretária de Júnior de Planejamento, aqui representando o secretário Otto Levy. Gostaria de comentar com vocês que, para buscar a reparação do desastre da Samarco em Mariana, foi feito um acordo, inclusive negociado, no governo anterior, que culminou com o TETAC. Esse acordo foi feito com os órgãos estaduais e federais e com o governo do Estado do Espírito Santo e que instituiu a Fundação Renova como responsável pela reparação. E, apesar de gastos significativos, o processo de reparação tem sido lento. E um exemplo reconhecido pela própria Renova é a questão da conclusão das casas aos atingidos na região. E essa lentidão, ela não tem se manifestado apenas nos programas reparatórios, mas também nos programas compensatórios. E, por esse motivo, o governo de Minas buscou a criação do comitê, e aqui eu represento a coordenação, estou como coordenador do comitê, o comitê ProRio2, que busca articular a ação do governo estadual. E, para atuar sobre essa lentidão, uma iniciativa que foi feita e foi anunciada pelo governador há cerca de 60 dias atrás, nós negociamos, em parceria com o governo do Espírito Santo, uma forma um pouco diferente de realizar uma parte dos projetos que, em vez de serem executados diretamente pela Fundação Renova, foi articulado um acordo. esse acordo, e aí já respondendo diretamente a deputada, ele foi aprovado no comitê interfederativo que tem as instâncias de participação, foi aprovado um acordo onde nós conseguimos viabilizar 416 milhões de reais que tiveram o início da sua execução imediato. Então, algumas das ações que eram responsabilidade da Fundação Renova o governo de Minas e o governo do Espírito Santo buscaram uma forma alternativa de fazer, uma forma diferente de fazer, inovadora em relação ao arranjo existente. Então, com isso, isso foi anunciado pelo governador há cerca de 60 dias atrás, nós conseguimos com isso o investimento em todas as escolas estaduais e municipais da Bacia do Rio Doce, também a retomada do Hospital de Governador Valadares, inclusive a licitação para a retomada das obras já está em andamento, algumas estradas na região atingida e tudo isso presentes foi aprovado no Comitê Interfederativo que é uma instância com uma série de instrumentos de participação que foram viabilizados. Então, fazer diferente nos parece importante e reconhecer a lentidão nos parece absolutamente fundamental. Esse TETAC que foi esse acordo judicial que foi aprovado há algum tempo entre todas as instituições e os governos, ele prevê uma repactuação, ele prevê uma reconstrução a partir de uma avaliação e essa reconstrução ela pode ser feita já no início do ano que vem, então o governo de Minas está disposto a pensar numa revisão profunda porque a lentidão ela atinge diretamente as pessoas que foram impactadas por essa tragédia e por esse desastre gravíssimo, então o governo de Minas está totalmente disposto junto com as instituições e aqui gostaria de reconhecer a importância do Ministério Público Estadual Federal a reconstruir esse acordo para que a gente possa agilizar esta ação de reparação que tem a Fundação Renóvel como principal responsável pela implementação. então assim esta ação que foi articulada pelo governo de Minas e o governo do Espírito Santo que viabilizou esses 416 milhões de reais que já começaram a sua execução é o tipo de inovação e mudança na forma de executar que eu acredito que a gente precise fazer e a repactuação do TETAC é um caminho para que a gente possa agilizar e o governo de Minas está à disposição para construir com os senhores com o Ministério Público com o governo do Espírito Santo e com os atingidos uma forma inovadora para que a execução seja agilizada. Agora acima de tudo contem com o comitê pró-Rio Doce e com o governo de Minas para fiscalizar e cobrar da Fundação Renova a agilidade que precisamos na reparação dos efeitos do rompimento. Aproveitando eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o Brumadinho nós tivemos agora em 22 de outubro a primeira audiência de conciliação estamos construindo juntamente com o Ministério Público e a Defensoria uma tentativa de acordo e nós não queremos fazer da tragédia da Vale em Brumadinho uma nova Fundação Renova. Então é por isso que a gente quer negociar num acordo que seja de rápida implementação porque não adianta ficar em litígio nós vamos ficar quantos anos nós vamos ficar em litígio e um dos fatores que fez e aí eu já estou caminhando aqui para a conclusão um dos fatores que fez tanta lentidão trouxe tanta lentidão nesse processo de reparação foi o litígio interminável pelo cadastro quem tem direito e quem não tem direito a receber então gostaria de deixar claro que o governo de Minas vai priorizar dois aspectos na busca na tentativa deste acordo agora no caso de Brumadinho o primeiro é um acordo de fortalecimento do serviço público então não vamos ficar discutindo quem tem direito e quem não tem direito é um acordo para atender a todos que estão na região atingida e é para fortalecer o serviço público na região atingida de forma que quando as ações das mineradoras acabarem o serviço público seja um legado permanente para a região então este é uma primeira premissa uma primeira diretriz que a gente está buscando nesse acordo uma segunda é garantir a participação da sociedade na escolha dos projetos que sejam alvo deste acordo então nós temos ouvido as pessoas e é e é a premissa do governo do estado buscar mecanismos de participação para que as pessoas atingidas tenham verdadeira voz na escolha dos projetos que serão alvo desse acordo então essas seriam as considerações e vou buscar o máximo possível aqui acompanhar com os senhores o decorrer da audiência obrigado boa tarde boa tarde secretário obrigado pela participação seria bom o senhor poder acompanhar um pouco mais vamos ouvir agora o senhor Edmundo Antônio Dias Neto Júnior ele é procurador da república de Minas Gerais boa tarde a todas e a todos eu inicio fazendo a minha mais profunda homenagem as vítimas da Vale da BHP Billiton e do seu braço Samarco no caso do desastre que hoje completa cinco anos que teve início mas que persiste até hoje ao longo de toda a bacia do Rio Doce também deixo aqui registrada a minha homenagem mais profunda as vítimas da mesma Vale sempre ela a onipresente Vale no desastre de sua mina no córrego do Feijão no município de Brumadinho eu queria iniciar após a fala do secretário adjunto de planejamento senhor Luiz Otávio dizendo que bom que ele mencionou que pretende realizar diferente porque o acordo que foi noticiado há cerca de duas semanas também secretário Luiz Otávio vinha sendo negociado sem participação das vítimas da mesma Vale ao longo da bacia do Rio Paraopeba que bom que parece que o governo do estado de Minas Gerais se atentou para o fato de que não estava atendendo a essa premissa que agora o senhor anunciou em sua fala e eu espero que o senhor de fato consiga implementar um acordo com participação real caso ele venha a ocorrer mas que não seja uma participação meramente a posteriori no momento da destinação de recursos e sim na construção das bases do próprio acordo dito isso e agora fazendo referência à fala da deputada Andréa de Jesus acho que nada mais pertinente do que iniciar com a lembrança de um livro clássico da América Latina As Veias Abertas da América Latina de Eduardo Galeano em que o autor uruguaio diz o seguinte é a América Latina a região das veias abertas desde o descobrimento até nossos dias tudo se transformou sempre em capital europeu ou mais tarde norte-americano e como tal tem se acumulado e se acumula nos distantes centros de poder tudo a terra seus frutos e suas profundidades ricas em minerais os homens e sua capacidade de trabalho e consumo os recursos naturais e os recursos humanos porque deputada é exatamente o que a senhora falou nós padecemos hoje ainda para usar a expressão de Roberto Mangabeira Unger de um mal que é o mal do colonialismo mental que nos leva e que tem consequências práticas de entregar as riquezas do nosso país para tudo que é de fora como a própria Vale em parte também é pela forma como ela se aliou a BHP Billiton para criar essa joint venture Samarco que tanto mal fez ao nosso estado epicentro dos desastres e ao nosso país e esses males da Vale já vinham sendo detectados há tanto tempo e da mineração em geral em nosso estado que há mais de 50 anos já haviam sido detectados por Carlos Drummond de Andrade quando ele foi percebendo o paulatino desaparecimento do seu Monte do Cauê em Canto Mineral quando ele diz do Rude Cauê a TNT aplainado hoje já existem técnicas mais modernas de destruição que são muito utilizadas por essas mineradoras Vale BHP Billiton então dizia o poeta de Tabira do Rude Cauê a TNT aplainado o resto postal na gaveta saudosista essas empresas res na ação civil pública a juiz como também réu é o mesmo estado de Minas Gerais que pretende fazer esse acordo essa repactuação eu acho muito curioso porque o estado de Minas Gerais assim como a União são ambos réus na ação civil pública que o Ministério Público Federal ajuizou no dia 2 de maio de 2016 então querem agora os réus sentar a mesa como fizeram lá atrás em março de 2016 dois meses antes da ação civil pública ajuizada pelo MPF querem sentar a mesa como já sentaram quando fizeram o acordo mencionado pelo secretário Luiz Otávio para repactuar a reparação e eu insisto o estado de Minas Gerais é réu na ação civil pública do MPF assim como a União porque ambos têm responsabilidades no licenciamento desse empreendimento de mineração tanto da Samarco quanto da Mina da Vale no Córrego do Feijão assim como na fiscalização extremamente deficiente de uma atividade predatória e desrespeitosa aos direitos humanos assim como tem sido desrespeitosa aos direitos humanos a atuação dessas mineradoras e da fundação que elas instituíram a fundação Renova na bacia do Rio Doce mas me parece as coisas no Brasil o Brasil hoje é um nos lembra aquela cidade do realismo mágico de Gabriel Garcia Marques a Macondo em que a realidade ela parece algo que só pode ser alcançado eu nem diria em sonho mas eu diria em pesadelos então os réus pretendem se sentar à mesa para dizer como vai ser a repactuação é mais ou menos isso e parece que a saúde para eu me centrar em um dos pontos dos danos que são multidimensionais causados por essas mineradoras que se encontram as maiores do mundo Vale BHP as maiores mineradoras de ferro do mundo e o seu braço Samarco e o braço dessas três que é a fundação Renova essas empresas elas através da fundação Renova tem se valido de um instrumento de limitação de sua responsabilidade para reparação infelizmente muito exitoso então atuam essas empresas por exemplo para dizer que os estudos de avaliação de risco à saúde humana até então realizados eram inválidos embora tivessem sido determinados por um órgão independente a Câmara Técnica Saúde do Comitê Interfederativo que essas mesmas empresas sentadas à mesa com os mesmos réus que eu já mencionei o Estado de Minas Gerais e a União instituíram em março de 2016 o Comitê Interfederativo mas parece que isso em algum momento sai do controle dessas empresas Rés e a Câmara Técnica Saúde do Comitê Interfederativo ao mandar da altura determinou estudos independentes na área de saúde para ver quais são esses riscos que podem inclusive ser intergeracionais e como o resultado dos estudos de avaliação de risco não agradaram as empresas porque agradaria a elas como que parece que teria agradado ao próprio Estado dizer que estava tudo bem essas empresas Rés passam a questionar a validade desses estudos e isso é feito através da contratação de um outro estudo as empresas gastam muito com escritórios de advocacia com com propaganda da Fundação Renova para dizerem que está acontecendo uma reparação que não ocorre na realidade e com estudos para contraditar os estudos independentes e aí contrataram uma empresa em cujo corpo trabalharam dois integrantes do corpo de uma outra empresa consultora da Vale para questionar esse estudo inclusive esse da Ambios que eu mencionei essas empresas levam esse resultado ao juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte o juízo da 12ª Vara Federal invalida esses estudos e abre aspas diz que tais estudos são expressões do juízo imprestáveis inservíveis e inadequados fecho aspas parece que aí esses três adjetivos expressam uma certa raiva inclusive dizer que os estudos não bastou dizer que eles são inválidos mas que eles são inservíveis imprestáveis e inadequados fecho aspas e para construírem uma nova metodologia de avaliação de risco à saúde humana a GAISMA gestão ambiental integrada para a saúde e meio ambiente quando nós já temos uma metodologia construída anos antes pelo Ministério da Saúde que é o órgão técnico que cuida da saúde no nosso país mas as empresas dentro dessa lógica do colonialismo mental que eu mencionei parece que se sentem donas do Estado e se comportam como tal para oferecer uma nova metodologia criada para o caso concreto qual a credibilidade que isso teria e para misturar pasmem perspectivas tão distintas quanto são as da saúde que necessariamente trabalha com o pior cenário e a do meio ambiente um exemplo se você vai verificar a contaminação do solo as diretrizes do Ministério da Saúde para avaliação de risco à saúde humana admitem que se utilize a camada mais superficial de cerca de 10 centímetros que aquela em que o ser humano com a qual o ser humano tem mais contato e portanto onde se depositar os rejeitos vai apresentar uma concentração maior mas para meio ambiente se utiliza 10 vezes mais a extensão da profundidade aquilo a presença daqueles metais se dilui e a 12ª vara federal de fato determinou que fosse construída essa metodologia apoiada não apenas pelas empresas RÉs mas também pelos governos de Minas Gerais do Espírito Santo e da União Federal apesar de tal metodologia gaísma não atender as diretrizes do Ministério da Saúde mas a Advocacia Geral da União defendeu essa nova metodologia criada para o caso concreto sem que se observassem as diretrizes do Ministério da Saúde obviamente diante dessa decisão que considerou inválidos todos os estudos realizados até então na bacia do Rio Doce por essa empresa Ambios incumbida dessa temática pela Câmara Técnica Saúde do Comitê Interfederativo foi apresentado pelo Ministério Público Federal e pelas Defensorias Públicas um recurso e a desembargadora federal relatora Daniela Maranhão concedeu parcial antecipação da tutela recursal para considerar sim válidos os estudos até então realizados e determinar a continuidade dos estudos de avaliação de risco à saúde humana pela Ambios e pelo grupo EPA houve uma reunião da Câmara Técnica Saúde da qual eu participei e disse bom já há decisão é necessário um encaminhamento para que se espessa um ofício à Fundação Renova no sentido de que dê sequência a esses estudos porque obviamente diante do princípio do poluidor pagador é a Fundação Renova que deve como braço das empresas poluidoras e causadoras desse desastre custear tais estudos e esse encaminhamento saiu da reunião da Câmara Técnica Saúde de 11 de maio assim como um outro que também propus de que a Câmara Técnica Saúde do Comitê Interfederativo expedisse um ofício para a Fundação Renova no sentido de que fosse realizada a devolutiva dos estudos realizados pela Ambios em Linhares ainda na fase 1 a fase 1 dos estudos compreendia apenas Mariana Barralonga e Linhares esse encaminhamento foi aprovado o ofício expedido e até hoje a devolutiva não foi informada à população mas eu já estive em uma audiência pública aqui dizendo da necessidade à época ano passado da realização das devolutivas em Mariana e Barralonga há sempre uma enorme resistência então Ministério Público Federal ao lado das defensorias públicas peticionaram ao juízo da 12ª Vara Federal requerendo que determinasse nos termos do que decidido pelo Tribunal Regional Federal na decisão da desembargadora Daniela Maranhão a continuidade dos estudos da Ambios como havia sido determinado e a divulgação dos estudos realizados pela Ambios em Linhares a petição não foi apreciada pelo juízo da 12ª Vara Federal Ministério Público Federal e Defensorias Públicas reiteraram essa petição para a continuidade dos estudos de avaliação de risco à saúde humana pela Ambios e divulgação daqueles já realizados ainda na fase 1 no município de Linhares essa reiteração também não foi apreciada bom haveria muito mais a dizer porque as violações ocorrem todos os dias pela Fundação Renova e portanto quando eu me refiro à Fundação Renova eu quero dizer também as suas empresas instituidoras que estão dentro do Conselho Curador da Fundação Renova as gigantes da mineração Vale, BHP, Billiton e Samarco e isso evidencia que além de a Fundação Renova ser um instrumento de limitação da responsabilidade das empresas fazendo uma função contrária à que ela deveria fazer que seria a de promover a reparação tem esses quatro entes privados Fundação Renova Vale, BHP, Billiton e Samarco uma atuação constantemente desrespeitosa aos direitos humanos é o que essas empresas sabem fazer e não por outra razão é possível nesse dia tão triste em que se recorda esse desastre na bacia do Rio Doce que perdura até hoje lembrar que tramita no Congresso Nacional o projeto de lei número 2788 de 2019 já aprovado na Câmara dos Deputados atualmente no Senado da República para instituir a política nacional de direitos das populações atingidas por barragens é um projeto que prevê eu vou destacar cinco pontos para encerrar que a reparação ocorra por meio de reposição indenização compensação equivalente e compensação social que o reassentamento coletivo seja a opção prioritária de forma a favorecer a preservação dos laços culturais e de vizinhança que a negociação seja preferencialmente coletiva que o auxílio emergencial nos casos de acidentes ou desastres que assegure a manutenção dos níveis de vida até que as famílias e indivíduos alcancem condições pelo menos equivalentes às precedentes ou seja está claro que um aspecto de assegurar a subsistência então o pagamento mensal emergencial deve ser pago até que as vítimas de desastres alcancem novamente condições socioeconômicas precedentes ao desastre e por fim o direito a assessoria técnica independente em 16 de novembro de 2017 colega André Sperling do Ministério Público Estadual e eu assinamos um acordo com as mineradoras Samarco Vale BHP para reconhecendo o direito a assessorias técnicas independentes ao longo de toda a bacia do Rio Doce havia acordos pontuais um em Mariana feito na comarca de Mariana depois André e eu também participamos de um acordo pontual para assessoria técnica em Barra Longa que é a Edas depois ocorreu um outro acordo pontual na bacia do Rio Doce para assessoria técnica independente em Rio Doce Santa Cruz Calvado que estão funcionando essas três assessorias houve depois pelo juízo a homologação de uma contratação fora desse modelo que havia sido ajustado pelo Ministério Público Estadual de Minas Gerais e Ministério Público Federal mas para outras duas assessorias técnicas o fato é que dos 21 territórios 21 territórios totais ao longo da bacia do Rio Doce apenas cinco assessorias técnicas chegaram a ser contratadas ou seja mais um aspecto que é o de que as empresas descumprem os acordos que elas firmaram e que foram inclusive homologados em juízo e por isso que um outro acordo ocorrido muito depois em um outro desastre em que é presente a mesma mineradora vale e do qual participou um conjunto de instituições Ministério Público Estadual Ministério Público Federal Defensorias Públicas Advocacias Públicas no caso do desastre na bacia do Paraopeba perante a então sexta vara da Fazenda Pública Estadual atual segunda vara é firmado em 20 de fevereiro do ano passado esse acordo embora posterior ao acordo realizado na bacia do Rio Doce que é de novembro de 2017 que foi homologado em juízo mas não foi implementado na prática esse acordo firmado perante a Justiça Estadual por esse conjunto de instituições já foi implementado e já no caso do desastre na bacia do Paraopeba as assessorias técnicas das cinco regiões em funcionamento enquanto no caso do Rio Doce apenas cinco assessorias técnicas foram contratadas porém em uma extensão geográfica muito maior que abrangeria 21 territórios ou seja faltam nada menos do que 16 territórios então diante de mais esse exemplo de atuação desrespeitosa das empresas e da Fundação Renova em relação aos direitos humanos eu agradeço a deputada Andréa Jesus e encerro a minha fala obrigada doutor Edmundo posso fazer os comentários depois que acho que vai ser muita gente na audiência para falar e é importante ouvir todos e todas reforçando os desafios que nós temos para alcançar a soberania no Estado de Minas Gerais não só estamos morrendo por falta de oxigênio mas não consigo compreender e aqui eu estou do lado de dois representantes do judiciário compreender do judiciário não do ministério público é do ministério público mas é da justiça é o sistema de justiça me explique se eu saio na rua hoje em Belo Horizonte sem máscara eu posso ser multada né porque eu coloco a minha vida em risco e a vida de outros como que uma empresa internacional se instala no nosso Estado e toma conta não tem sistema de justiça consegue barrar isso nós não só estamos denunciando os cinco anos que outras tragédias vieram mas 2020 revela para a gente o quanto nós estamos André dos longos anos de caminhada pelo direito à moradia pelo direito à dignidade o quanto nós estamos nesse momento refém do Trump refém dos Estados Unidos refém da Europa que país é esse que estado é esse o que é o meu papel aqui como legislador se nada do que a gente escreve consegue ser colocado em prática e a mineradora rasga a Constituição na nossa frente com isso eu passo a palavra para o senhor seu André Spelling promotor de justiça coordenador de inclusão e mobilização social da CIMOS é obrigado André eu gostaria de de cumprimentar a todos né hoje é um dia extremamente triste para todos nós né depois de cinco anos além de marcar é a morte de dezenove pessoas nós temos é ainda um desastre ocorrendo no Rio Doce hoje as falas aí do doutor Edmundo meu grande companheiro de lutas aí já há alguns anos e a sua André são partes da minha fala também né eu eu ratifico de tudo que vocês falaram talvez para eu estou com uma dificuldade um pouco de falar com a máscara eu posso retirar um pouquinho para falar gente porque realmente para mim eu acabo sentindo falta de ar não pode retirar eu vou tentar tá eu vou tentar continuar aqui ajeitar aqui mas é bom o que a gente tem que pensar é que nós temos um modelo de exploração mineral no Brasil que está inadequado nós estamos comentando dois desastres que são fruto desse modelo dois desastres que são fruto de um modelo onde as mineradoras e no Brasil a grande atuação das mineradoras são de mineradoras transnacionais como é a Vale e a BHP essas mineradoras têm uma forma de atuar que até hoje a própria legislação brasileira permitiu nós temos na nossa constituição brasileira uma garantia de que o patrimônio que está no subsolo do Brasil é do Estado brasileiro ou seja é do povo brasileiro e através de concessões as mineradoras têm a possibilidade de retirar esse patrimônio brasileiro do subsolo só que muito pouco do que é retirado fica para o povo brasileiro o imposto que é pago para as exportações de ferro a cefem na questão do ferro é no Brasil um dos mais baixos do mundo e depois dessa exploração feita sobra para o brasileiro os crimes ambientais as mortes que ocorrem a degradação do meio ambiente a degradação dos cursos dos rios o rebaixamento dos olhos d'água então nós temos todo um complexo de problemas que surgem e nós não vemos compromisso real das mineradoras em assumir o problema e dar solução para eles porque assumir os problemas e dar solução para eles implica em diminuir o lucro o que as mineradoras buscam no Brasil é única e exclusivamente expropriar a propriedade mineral do Brasil e lucrar o máximo possível com isso e como elas lucram o máximo possível vamos fazer as barragens mais baratas de todas vamos não indenizar as pessoas que sofrem com a construção das barragens não vamos nos preocupar em recuperar o meio ambiente todos esses fatores reunidos essa forma predatória de exploração da propriedade mineral do povo brasileiro é que faz gerar esses lucros bilionários que nós vemos recentemente a Vale distribuindo bilhões de reais aos seus acionistas um lucro que para mim é imoral um lucro que é construído em cima de cadáveres um lucro que é construído em cima da destruição dos rios um lucro que é construído em cima do sofrimento das comunidades que vivem ao redor dessas barragens nós temos em Minas Gerais três barragens em nível máximo de rompimento de risco de rompimento nós temos na região de Nova Lima nós temos na região de Barão de Cocais nós temos na região de Ouro Preto essas três barragens podem romper a qualquer momento agora elas podem estar rompendo não é possível estar nem próximo dessas barragens hoje em dia porque as pessoas correm risco de vida é proibido chegar perto dessa barragem porque ela pode romper já então nós vemos que não é mero acaso há cinco anos atrás a destruição de Bento Rodrigues a destruição do Rio Doce agora a destruição do Paraupeba e nós não sabemos se o Rio das Velhas vai estar destruído amanhã ou não se o Rio das Velhas for alvo de mais um ataque da mineração nós de Belo Horizonte vamos estar da região metropolitana literalmente sem água para beber veja a que nível nós deixamos chegar essa exploração essa exploração irresponsável essa exploração desenfreada buscando encher o bolso de alguns e prejudicando toda a sociedade de Minas Gerais o que fazer com Belo Horizonte se uma dessas que está prestes a romper romper e cair no Rio das Velhas o Paraupeba que era um dos rios que abastecia Belo Horizonte já está inviabilizado estamos construindo estamos tentando a construção de uma nova adutora mas ainda não está pronta e o Rio das Velhas se ele for contaminado nós estamos perdidos nós vamos ter que simplesmente retirar população de Belo Horizonte porque não vai haver água suficiente nem através de caminhões-pipas porque os caminhões-pipas precisariam rodar tanto que não teria estrada suficiente para trazer água para Belo Horizonte então a gravidade da situação que é fruto desse modelo de mineração é muito grande isso precisa ser denunciado nós estamos aqui discutindo os crimes cometidos pelas mineradoras são dois crimes claros que estão aí com vítimas mais ou menos determinadas mas nós temos crimes que vão acontecer porque sinceramente há barragens que devido à gravidade mal se pode fazer a manutenção porque ela pode romper a qualquer momento então há problemas de colocarmos operários lá para trabalhar porque eles podem morrer e essa barragem que não está tendo a manutenção adequada a tendência é qual que é óbvio romper então a Vale está construindo diques monstruosos lá em Barão de Cocais muros gigantescos em macacos também numa tentativa porque a gente não sabe se vai funcionar ainda de conter os futuros rompimentos que irão certamente acontecer veja a loucura está sendo construído uma nova barragem um novo muro para tentar segurar e já esses novos muros com extremo desrespeito ao meio ambiente sendo construído às pressas retirando as pessoas dos locais destruindo a vegetação local criando obras que trabalham 24 horas por dia fazendo com que as comunidades locais sofram o barulho dessas obras e mais uma vez não há reconhecimento desses danos por parte das mineradoras e aqui eu posso dizer especificamente da Vale SA a mineradora Vale SA se recusa a reconhecer os danos que ela causa por essa lama invisível ela só pretende dar algum tipo de amparo e mesmo assim de baixíssima qualidade e somente mediante decisões judiciais para aquelas pessoas que são retiradas da sua casa diante da ameaça do rompimento outras pessoas que não dormem à noite e aí nós estamos falando em milhares de pessoas na beira desses rios nós temos as cidades mineiras construídas ao longo de cursos de rios essa é a origem histórica das cidades então quando uma barragem rompe diversas cidades tem o seu centro inundado e alagado nós temos cidades riscadas por dentro onde as pessoas passam por lá e sabem nós estamos numa região de risco que a qualquer momento pode ser invadida pela lama então o que nós vemos é que nós temos aqui o fruto desse modelo esses dois desastres e estamos debatendo a falta de reparação que essas mineradoras estão fazendo mas isso é importante que fique claro para todos isso faz parte de um modelo de exploração do minério no Brasil absolutamente incorreto e desrespeitoso com o povo brasileiro agora indo um pouco mais eu estou vendo que o meu tempo já está se esgotando falando mais especificamente desses dois casos Mariana e Brumadinho em Mariana o que nós vemos depois de cinco anos é que as mesmas demandas que nós fazíamos no aniversário de um ano da tragédia e agora elas se repetem por quê? porque nós não conseguimos o sistema de justiça brasileiro e aqui mais especificamente eu tenho que nominar a justiça federal brasileira porque o caso de Mariana está na justiça federal não conseguiu dar conta de fazer com que as empresas ou no caso a Vale e a BHP paguem efetivamente pelo que aconteceu ao contrário eu considero a condução desse caso pela justiça federal e atuei nesse caso péssima morosa acho a condução desse caso absolutamente é incompatível com a necessidade de reparação e posso falar desse jeito comparando com a condução do caso de Brumadinho que é feita pela justiça estadual na pessoa do juiz doutor Elton Pupo Moreno doutor Elton Pupo atuando de forma imparcial convocando audiências de conciliações quinzenais trazendo a mesa a Vale foi impondo um ritmo rápido e hoje em dia nós temos já na bacia do Paraupeba todas as assessorias técnicas para os atingidos contratadas nós temos aqui na mesa coordenador de uma das assessorias técnicas isso até hoje depois de cinco anos o meritíssimo juiz da vara federal não se dignou a fazer até hoje está na mesa dele uma decisão que ele precisa dar de garantir aos atingidos assessoria técnica e não garantiu e não está fazendo isso já dá uma diferença muito grande ou seja antes dos dois anos nós já temos assessoria técnica para todos em Brumadinho em Mariana depois de cinco anos esse é um direito capenga deficiente faltam 18 territórios para ter assessoria técnica não existe coordenação e a crítica que nós vemos é que as assessorias técnicas são o problema da reparação como se o problema não fosse o fato da fundação renova a instituição que foi criada para fazer o processo de reparação ser dominada no seu conselho de administração pela Vale e pela BHP o que nós fizemos o que esse acordo fez esse TETAC que infelizmente foi assinado pelo governo de Minas Gerais e pelo governo federal entregou o processo de reparação da bacia do Rio Doce na mão do criminoso entregou para quem cometeu o crime o direito dela ir a campo dizer quem é a sua vítima e quanto cada vítima tem que receber como que ela vai fazer o processo de reparação a gente entregou para o criminoso a reparação do crime a gente entregou para aquele que para aquele que causou o desastre porque buscava o lucro excessivo agora a possibilidade de pagar o mínimo possível no momento da reparação isso em Brumadinho não está ocorrendo em Brumadinho não foi permitida a criação de nenhum tipo de fundação em Brumadinho a Vale está na mesa está sentada no banco dos réus está sendo imposto imposto a Vale um pagamento emergencial para mais de 100 mil pessoas isso jamais aconteceu no Rio Doce jamais agora nós temos mais de 100 mil pessoas esse pagamento vai acabar inclusive esse mês e esse é um drama que nós estamos vivendo e que talvez precise de uma decisão judicial também a respeito disso porque a Vale se nega a continuar esse pagamento a Vale se nega a entregar o mínimo existencial para essas pessoas atingidas a maior parte das pessoas recebe 600 reais e a Vale continua querendo negar esse direito a Vale recorreu agora ao STJ tentando impedir as assessorias técnicas de atuar com o direito que elas têm de atuar então o que nós percebemos e agora já concluindo porque eu já extrapolei muito meu tempo o que nós percebemos é que essa lógica do lucro acima de tudo essa lógica do valor financeiro no bolso dos acionistas essa entrega do patrimônio brasileiro para esses grandes conglomerados que investem em ações esses grandes grupos financeiros é feito a custa seja da vida das pessoas e depois a custa do processo de reparação do meio ambiente do processo de reparação dos danos que eles causam então eles economizam e lucram geram danos e na hora dos danos eles também querem economizar e lucrar mais ainda está na hora da gente refletir um pouco mais sobre esse modelo esse patrimônio é do Brasil o minério que sai do Brasil não volta nunca mais não tem fábrica de minério no Brasil não é um patrimônio do povo brasileiro e quem quiser explorar esse patrimônio precisa deixar algo de concreto para o nosso país essa é a nossa fala muito obrigado obrigada doutor André de fato a gente vem repetindo as nossas falas ficam até cansativas porque elas são repetidas as denúncias o dano é inexplicável eu comecei dizendo isso se alguém que está aqui acompanhando essa audiência consegue imaginar um jovem negro rouba um celular no centro da cidade se ele tem oportunidade de chegar para o juiz e decidir se vai devolver o celular se vai devolver em que marca e é isso que nós estamos falando a Vale é ré de um crime e ela decide se vai ou não reparar e ainda investe em marketing sobre o crime que ela cometeu imagina um estuprador ir para a televisão e dizer agora eu estou reparando eu estou até ajudando a pessoa que eu estuprei olha como eu sou legal a gente está fazendo essas comparações mais simples porque quando a gente vai falando de ré quando se trata de grandes empresas mega empresa que financia parlamentar que financia prefeito a gente a gente fica refém e não existe leis para eles só para a gente não existe leis para esses grupos e é disso que nós estamos falando e agora eu quero passar a fala para um dos atingidos na verdade vou passar a fala agora para o Flávio Bastos que é membro do núcleo de assessoria a comunidade atingida por barragens e coordenador geral da assessoria técnica independente porque não tem coluio com a empresa da regional 3 da bacia do rio para o peba eu tentei marcar os 7 minutos mas eu compreendo aqui é uma comissão de direitos humanos é inadmissível silenciar pessoas a gente vai trabalhar com bom senso para que as pessoas o máximo possa falar e falar com qualidade Fábio é com você Flávio Bastos boa tarde nobre deputado André de Jesus em seu nome eu saúdo os demais parlamentares dessa casa saudar o promotor André em nome dele também o Ministério Público Estadual promotor Edmundo apresentando o Ministério Público Federal todas as instituições de justiça representantes dos movimentos sociais de ONGs parceiros das ATIs todos esses que nos assistem nesse momento também em nome do NACAB quero solidarizar todas as vítimas as famílias que perderam seus entes e as pessoas atingidas que sofrem continuamente pelos crimes causados pela Vale Samarco BHP o NACAB o NACAB e aí deputado quero agradecer o convite por estar participando dessa audiência e parabenizá-la o NACAB é um ONG que atua desde os anos 90 assessorando as comunidades atingidas por barragens inicialmente barragens de usinas hidrelétricas e hoje a gente assessora as comunidades atingidas pela mineração e estamos atuando na TI na região 3 aproveito para saudar aqui todas as famílias comunidades comissões de pessoas atingidas da região 3 da Abacida do Rio Parauperba bom como já falado pelo promotor André nós estamos diante do contexto em que a mineração e os crimes causados por ela está no contexto de um modelo mais perverso de exploração econômica e social feita pelo capitalismo de longos séculos o Brasil é explorado América Latina o terceiro mundo é explorado em detrimento da riqueza dos países ricos de acumulação e o que fica para a gente é todo o prejuízo então cada vez mais necessário a gente pensar a soberania popular a soberania nacional sobre as nossas riquezas os nossos minérios sobre o processo da mineração o NACAB entende que o processo de reparação justa e integral ele deve ser construído a partir da perspectiva dos titulares dos direitos violados ou seja tem que estar na perspectiva a partir do princípio da centralidade do sofrimento das pessoas atingidas e essas tem que estar no centro do processo de decisão no centro do processo de construir as alternativas as saídas e todo o poder de decisão e de reparação nesse contexto sendo assim o primeiro direito das pessoas atingidas o primeiro direito violado das pessoas atingidas por esse crime da Vale é o direito à vida e à dignidade humana quando o crime mata pessoas tira o direito à dignidade à renda às condições de vida então o primeiro crime cometido é o crime contra a vida e a dignidade principalmente com a destruição do rio Paraupeba no nosso caso que acompanha as comunidades atingidas pelo rompimento da barragem em Brumadinho da barragem da Vale em Brumadinho então com a destruição do rio Paraupeba é a contaminação da água dos solos dos ecossistemas das pessoas as comunidades ficam sem as suas condições de trabalho de produção de segurança alimentar e nutricional de renda de garantir as suas condições de sobrevivência e de manutenção da vida então assim o direito humano à alimentação adequada e saudável previsto na nossa Constituição ele é um dos direitos também atingidos e violados e aí entra uma questão importante que é um direito que é uma questão do acesso do auxílio emergencial do acesso das famílias ao auxílio emergencial coloca uma questão importante para garantir esse direito garantir uma renda mínima de sobrevivência das pessoas e o que poderia ser uma saída uma questão que manteria as famílias por um período a Vale cria uma série de obstáculos uma série de problemas para as famílias acessarem esse direito criando burocracias criando regras que muitas vezes excluem a maioria das pessoas atingidas então por um lado fica também a questão que quem o criminoso a empresa que cometeu o crime ela muitas vezes determina e coloca as regras de quem é o atingido e os atingidos tem todos os dias que comprovar que é atingido tem que reviver o crime cotidianamente para garantir os seus direitos para garantir e demonstrar que ele é o atingido invertendo completamente aí o ônus da prova então essa é uma questão fundamental já colocada pelo promotor André da questão do auxílio emergencial como um direito importante que deve ser garantido a todas as famílias e o critério definido na Bacia do Paraupeba de um quilômetro da Calha do Rio deixa muitas famílias muitas comunidades de fora para garantir os direitos em especial do auxílio emergencial mas também os direitos da reparação então um outro direito violado é o direito à questão do auto-reconhecimento então se os atingidos tem que provar todos os dias que ele é uma pessoa atingida ele também é violado o seu direito de auto-reconhecimento onde diversas regras são impostas a ele para acessar os direitos de reparação então seguindo nessa na questão da violação dos direitos são inúmeros os direitos que acometem as populações atingidas cotidianamente nesse processo de reparação desde a questão do direito ao acesso à água de qualidade para consumo humano para produção para dessedentação animal a destruição das cadeias produtivas e de serviços causando prejuízos econômicos aumento da pobreza da fome da insegurança alimentar a negação dos modos de vida dos povos e comunidades tradicionais e aí eu sei que isso é uma luta importante da deputada Andrea da defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais em especial das pessoas dos pescadores artesanais dos ribeirinhos das comunidades quilombolas dos povos de terreiro então é importante também a valorização e a garantia dos direitos da diversidade dos povos e comunidades da bacia do Paropeba outra questão de direitos sempre violados as famílias atingidas é com relação à invasão dos funcionários da Vale com relação às propriedades das pessoas atingidas sem um comunicado prévio sem um aviso então muitas vezes acaba invadindo a propriedade das pessoas e violando a privacidade sem nenhum aviso prévio então é um conjunto de direitos violados outra questão também é o direito à informação que é completamente também violada a Vale divulga informações para confundir para dividir as famílias por exemplo um caso que estão divulgando informações e propaganda de que a água do Rio Doce do Rio Paraopeba está própria para consumo humano então gera incertezas gera dúvidas gera conflitos pelo uso da água e pela e a segurança das famílias então poderia trazer deputada inúmeras casos de violação casos concretos de violação de direitos mas eu quero também trazer casos concretos aqui três exemplos de três comunidades que tem seus direitos violados cotidianamente um deles no caso da região 3 do Paraopeba um deles é a comunidade quilombola de Pontinha em Paraopeba a comunidade shopping da Minhoca em Caetanópolis que são comunidades pescadores trabalhadores da pesca que tem uma relação direta com o Rio Paraopeba e teve seu modo de vida sua relação com o Rio completamente atingida e modificada e eles ficaram de fora por estarem distantes mais de um quilômetro da calha do Rio eles ficaram de fora do processo de reparação de acesso ao auxílio emergencial então também é uma luta dessas comunidades para garantir o seu direito primeiro de se reconhecimento como atingido e de receber os auxílios e os benefícios da reparação e vai ter o companheiro que vai falar mais na frente o companheiro Renato é lá da comunidade quilombola de Pontinha ele vai poder dar mais exemplos com relação a isso eu aproveito para saudar o companheiro Renato outro caso concreto de violação de direitos da comunidade taquárias em Esmeraldas além de perder o acesso ao rio as famílias sofrem continuamente por enchentes e a lama tem alcançado as áreas produtivas destruindo os agroecossistemas causando prejuízos dificultando a produção com a retirada da lama as máquinas da Vale tem causado danos rachaduras nas casas nos imóveis causando prejuízos as famílias as famílias tem dificuldade de acesso a água dificuldades de acesso ao auxílio emergencial então esse é um problema grave que é recorrente em diversas comunidades e com relação ao auxílio emergencial a gente também vem dialogando com as famílias sobre a orientação das ações de justiça novos critérios para o novo auxílio emergencial e a Vale simplesmente nega essa alteração dos critérios nega os novos critérios e isso tem causado também muita insegurança às famílias nesse sentido nós apoiamos a proposta do MAB do movimento de ativos por barragem de ser implementado um programa de direito à renda para garantir uma renda para as famílias atingidas as famílias que até ter um processo integral de reparação que seja garantido uma renda mínima por determinado período a essas famílias atingidas por fim o outro direito violado já finalizando é a questão do direito à participação das pessoas então sem garantir as condições mínimas de sobrevivência o direito à participação ele fica comprometido e aí o NACAB defende a participação ampla direta informada empoderada das pessoas atingidas em todo o processo de negociação das ações judiciais para a condenação da Vale em todo o processo de reparação que seja justa integral e sustentável dos danos e também apoiamos a implementação de uma política nacional e estadual de garantia das pessoas atingidas e aí a importância das assessorias técnicas independentes nesse processo para garantir a participação efetiva dos direitos já finalizando agradeço e parabenizo a nobre deputada Andréa de Jesus por essa audiência você quer ser uma guerreira em defesa dos direitos humanos em defesa dos direitos das pessoas atingidas e parabéns força na luta é fundamental o trabalho que você faz e também quero desejar muita saúde força para as famílias comunidades atingidas porque é na luta na organização social na organização popular na construção do poder popular que a gente vai vencer essa batalha e vai conseguir o processo de reparação justa e condenar a Vale e as outras mineradoras pelos crimes cometidos muito obrigado saúde e força a todos força força para todos nós Axé obrigada Flávio Flávio é a casa que ofereceu uma máscara para você ajudar que ajuda todos nós aqui a gente está bem protegido mas a casa vai te oferecer uma máscara vou passar agora para o senhor Antônio Lopes de Carvalho Filho ele é defensor público coordenador do núcleo de vulneráveis em situação de crise o senhor Antônio Olá Comprimento a senhora deputada me ouve os senhores me ouvem estamos ouvindo estamos ouvindo senhora deputada André de Jesus parabenizo a iniciativa eu presto hoje toda a minha homenagem todo o meu respeito ao povo de Minas Gerais em especial todos aqueles que sofrem os impactos do rompimento da barragem seja o da barragem do Fundão seja o da barragem de Brumadinho a gente consegue nós os profissionais da área da reparação tentamos nos aproximar o máximo de vocês nesse sentimento dessa perda desse desmantelamento de todo modo de vida conforme os meus colegas que do sistema de justiça se pronunciaram anteriormente eu preciso falar um pouco também da necessidade que todo o povo em especial as instâncias decisórias o povo toda a sociedade mesmo de Minas Gerais e do Brasil também repense o modelo econômico de mineração nacional temos desenvolvido uma atividade extremamente predatória seja predando o meio ambiente criando riscos absurdamente grandes ao equilíbrio do meio ambiente e também não repercutindo em uma renda em uma melhora da qualidade de vida do povo brasileiro minério as riquezas minerais o subsolo brasileiro é um patrimônio nacional patrimônio do povo brasileiro que deve gerar benefícios para o povo brasileiro então com essas considerações nesse 5 de novembro um dia tão triste que marca tanto a necessidade de repensarmos de novamente nos colocarmos numa situação de tentar buscar saídas para situações que existem desses movimentos como gerar uma reparação que seja integral e que seja satisfatória para a população de minas gerais ao mesmo tempo em que temos que repensar todo um modelo econômico de exploração das riquezas do estado então com isso eu venho trazer para vocês as informações de que a defensoria pública em conjunto com os ministérios públicos estadual e federal principalmente nas pessoas do doutor Edmundo e do doutor André Sperling vem trabalhando diuturnamente para que consigamos em conjunto com participação popular a criação de um procedimento de reparação para que toda a comunidade se envolva e ao se envolver nesse procedimento de reparação saia empoderada de todo esse momento de crise para que no futuro esse momento de crise que nós vivenciamos hoje seja percebido como o ponto de ruptura em que toda a comunidade de Minas Gerais se repensou se reinventou se empoderou e construiu uma nova alternativa seja ela uma alternativa econômica para o Estado seja ela uma alternativa de reparação de grandes episódios de tragédias tantos rompimentos de Mariana quanto de Brumadinho cada um a seu modo são tragédias que que repercutem na alma de todo o povo mineiro as pessoas atingidas aqueles que que a lama marcou o próprio corpo que marcou a própria vida sentem uma dor que nós não conseguimos imaginar a gente tenta buscar em toda nossa empatia uma percepção daquela dor mas eu acho que a gente não vai chegar nunca nesse estágio porque há um desmantelamento da vida há um desmantelamento dos projetos há um desmantelamento de toda a história porque de um momento para o outro todas as suas lembranças objetos queridos laços afetivos com a comunidade são rompidos são desmantelados deixam de existir então com isso com essa repercussão tão gravosa eu acho que hoje nesse 5 de novembro um dia tão simbólico tão triste mas apesar de triste que traz uma carga muito grande de coisas a serem repensadas nós temos que fazer um exercício o que faremos para que a vida do povo mineiro em especial os atingidos saia um pouco melhor como construiremos essa reparação como faremos para que todo esse modelo predatório de economia seja substituído por um modelo de economia solidária em que as riquezas estaduais as riquezas do nosso subsolo gerem benefício para o povo mineiro gerem uma qualidade de vida maior gerem mais educação mais saúde mais segurança enfim gerem uma vida melhor para esse povo mineiro já tão sofrido e já tão fatigado por essa predação que acontece desde a nossa formação enquanto estado então hoje no meu entender é um dia de se repensar de se reinventar e de buscarmos alternativas eu encerro minha fala nesse momento cumprimentando novamente todos em especial os atingidos porque compreendo a dor e a necessidade de construirmos uma reparação integral e parabenizo novamente a iniciativa da deputada senhora Andréa de Jesus muito obrigado obrigada seu Antônio defensor público de fato acompanhei a produção da defensoria pública até lançou uma uma espécie de documentário um copilado das ações e quem pisou lá naquela lama de fato sentiu o que vocês passaram com essa com esse acompanhamento presencial das famílias quero aqui registrar minha admiração pela atuação da defensoria vamos ouvir agora a Tchena Fernandes Mazzo é do Movimentos Atingidos por Barragem enquanto ela se organiza dizer que essa audiência ela pode ser acompanhada pelos canais virtuais aqui da casa pelo site e as pessoas podem participar mandar é como se tivesse participação aqui presencial eu vi que o Euler mandou uma participação a Jéssica também perguntando quando é que o Estado vai garantir a participação dos atingidos reforçando o que já foi dito e eu quero dizer que vamos ouvir agora o Mabe o representante do Mabe o nosso objetivo hoje inclusive é deixar registrado nesse dia 5 de novembro a dor que continua a persistir no Estado de Minas Gerais nesse ano de pandemia nesse ano de outras dores de outros funerais a gente ainda continua em estado de luto por todas as famílias que perderam seus entes que perderam sua história perderam sua memória então nesse momento o arranjo possível que essa casa nos proporciona para a gente continuar denunciando e a nossa voz ecoar são audiências com limitações mas nós mantemos aberto a Comissão de Direitos Humanos para que outras vozes venham estar aqui na casa então nesse momento nós trouxemos algumas vozes algumas presentes algumas pelo webinário mas manteremos essa comissão aberta para dialogar com todas as vozes que queiram estar aqui para participar para dizer para se indignar para questionar inclusive questionar as medidas que nós estamos tomando até agora estamos abertos para isso e com isso vamos ouvir a Tchena Fernandes Maso espero que tenha pronunciado bem o nome do movimento atingidos por barragem Olá boa tarde deputada Andréa prazer estar aqui queria agradecer muito a deputada pelo convite e toda sua equipe que trabalha nos gabinetes também a Juliana especialmente que fez contato com a gente eu sou a Tchena Maso eu sou da coordenação nacional do MAB e tenho acompanhado todo o processo da Bacia do Rio Doce ao longo desses cinco anos também queria aproveitar para saudar o doutor Edmundo o doutor André grandes parceiros históricos da nossa luta nesses cinco anos tanto no Rio Doce como no Paraupebas também aqui vários companheiros das setorias técnicas companheiros de luta e a todos atingidos e atingidas que também estão assistindo e acompanhando essa audiência pública afirmar a importância da realização de uma audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos no dia de hoje que é um dia muito triste é um dia lamentável mas também é um dia que a gente tem que exercer o primeiro direito que é o de memória sobre o que aconteceu nós do MAB entendemos que a partir do dia 5 de novembro ocorreu um dano e que ele continua se replicando e repercutindo até hoje a gente fala que é um dano continuado porque o processo reparatório da bacia do Rio Doce ele é extremamente violador de direitos humanos e a gente viu e eu acho que é muito importante frisar isso nesse momento dada a realidade que o Paralpebas também está vivendo é que essa dinâmica dos acordos de gabinete construídos sem a participação que foi exatamente o caso do acordão de março de 2016 na bacia do Rio Doce eles não são efetivos eles são construídos sem a participação dos atingidos sem um profundo conhecimento do que são a realidade desses territórios territórios que já são pelo processo colonial exploratório que o Brasil sofre atingidos pela mineração mas também novos territórios onde essa realidade violenta e predatória da mineração chega como por exemplo o litoral do Espírito Santo ou a região norte do Espírito Santo e para nós a nossa mensagem na jornada dos cinco anos de luta é a constatação da impunidade dessas empresas então no nosso entendimento há um grande processo de captura corporativa das empresas do judiciário brasileiro e dos governos que por não atuarem acabam em complicidade com essas empresas e o que a gente vê aí nessa situação grave de pandemia que está no nosso país nessa situação grave de avanço de políticas neoliberais de políticas de austeridade em que a gente tem aí medidas para privatização do SUS por exemplo o instrumento chave na bacia do Rio Doce não foi diferente o governo colocou a mineração como uma atividade essencial na economia e isso deixou as empresas muito confortáveis para bater aí recordes de lucratividade então a Vale no último trimestre atingiu a taxa extraordinária de lucro de 15 bilhões a mesma empresa que um único trimestre lucra 15 bilhões não é capaz de construir nenhum dos três reassentamentos que as mais de 470 famílias aguardam há cinco anos então agora também foi anunciado em dezembro a retomada das atividades dessa Marco e nem por isso a gente tem os reassentamentos então a mesma empresa capaz de construir diques e reformar estruturas para a volta do complexo germano ela não é capaz de reestruturar as casas que ela destruiu ao longo desses cinco anos a gente também viu aí toda uma propaganda e um anúncio da Fundação Renova sobre os números da indenização mas se a gente comparar os dados da indenização do caso do Rio Doce com o caso do Paraupebas no caso do Rio Doce a gente teve 19 mortes mas a extensão da bacia do Rio Doce do litoral Capixaba é maior do que aconteceu no Paraupebas onde a gente teve o maior número de mortes se a gente comparar os dois casos no Paraupebas como muito bem colocou o doutor André a gente tem auxílio financeiro emergencial para quase 100 mil pessoas enquanto no Rio Doce a gente não chega nem a 20 mil pessoas então as assessorias técnicas todas contratadas em funcionamento no Paraupebas quando no Rio Doce a gente está muito longe de ter essa realidade para todos os territórios é claro que temos aqui alguma parcela de assessoria técnica contratada então na verdade desde o princípio esse que para nós é um dano socioambiental de proporções e complexidades históricas muito grandes porque à medida que você traz um rompimento para uma zona de mineração ele se articula com vários outros fatores de opressões históricas como o racismo como a violência de gênero tudo isso se junta e se complexifica essas regiões da bacia do Rio Doce são regiões também muito carentes de políticas públicas anteriores carentes de monitoramento de dados que o crime vem só aprofundar então ao contrário do que diz as empresas a gente está vivendo um verdadeiro retrocesso de direitos na situação da pandemia então a Renova tentou cortar os auxílios financeiros emergenciais numa situação em que hoje na bacia do Rio Doce a gente tem fome a gente tem pessoas que não conseguem mais o seu sustento familiar porque ele era muito dependente da pesca ou da agricultura que já não é possível devido ao crime as empresas também tentaram anunciar que a lama não era tóxica para negar esses dados de saúde que o doutor Edmundo trouxe dos problemas que a gente tem visto mas também para negar que houvesse algum tipo ainda de resquício de lama na água que ainda é um grande problema e reivindicação das comunidades o problema da contaminação da água e tentou ainda como manobra desreconhecer todo o litoral desperdiçando como área atingida retirando a área da pesca inclusive com a zona norte do Espírito Santo dizendo que não é atingida a partir de estudos que ela mesma faz então esse para nós é muito importante que os estudos continuem sendo feitos tem várias universidades públicas comprometidas nisso a Universidade Federal de Ouro Preto a própria Universidade de São Paulo realizou estudos de saúde a Universidade Federal do Espírito Santo tem uma ampla rede de universidades fazendo uma pesquisa sobre os danos ambientais o que a gente pede como Mab e como atingidos e atingidas é que esses estudos sejam publicados e sejam divulgados para a população que é exatamente o que a Renova não faz se não houvesse a luta e a intervenção do Ministério Público Federal os estudos de saúde não teriam sido publicados sendo que ainda está pendente o estudo de saúde de Linhares mas é importante que a comunidade saiba sobre os dados da contaminação da água sobre o que está acontecendo no meio ambiente porque a gente está falando de várias comunidades que não dissociam aquilo que é a dimensão social de reparação da vida delas daquilo que é a dimensão ambiental eles estão conexos a gente tem aí todos os casos dos indígenas do litoral e do Espírito Santo tem as comunidades quilombolas também atingidas que tem ainda outras naturezas de direitos que deveriam estar sendo protegidos então para nós é muito importante resgatar essa memória dizer que o crime não acabou as empresas o judiciário tem se valido dessa situação de desespero que as comunidades se encontram para pressionar para o rebaixamento de indenizações para pressionar que as comunidades assinem como quitação total dando fim a todos os seus direitos quando ele é um crime que ele ainda está começando a ser modelado os reais intactos sobretudo da presença dos metais pesados nos territórios e o mais grave de tudo é que a gente está nessa situação de crise econômica do país sem nenhum tipo de proposta seja dos governos ou seja por parte das próprias empresas na efetivação dos acordos de algum tipo de reestruturação do trabalho e da renda então hoje você criou uma dependência das comunidades ao auxílio financeiro emergencial para aqueles poucos que recebem e para os outros você vai dar uma indenização sem nenhuma perspectiva de reestruturação das regiões e aí é muito importante dizer que esses acordos que foram mencionados inclusive pelo representante do estado aqui presente boa parte desses valores saem da compensação coletiva que é das comunidades mas não estão sendo discutidos com as comunidades como é que vão ser utilizados esses recursos e aí a gente tem coisas muito estranhas parte dos recursos da compensação coletiva vão para a construção de polo industrial isso tanto para o caso do Rio Doce como para o caso de Brumadinho vão para a construção de Rodoanel claro que vão para escolas e hospitais como o próprio hospital de Valadares mas isso não é discutido com a comunidade e nós entendemos que o estado tem outras alotações de recursos para serem destinados a nossa reivindicação sempre foi que os recursos da compensação devam ser usados para as comunidades atingidas por exemplo os recursos que foram retirados das ações judiciais que estavam bloqueados em juízo que foram pedidos em virtude do coronavírus eles não foram necessariamente utilizados com as próprias comunidades atingidas que tem uma série de problemas de saúde e aí a gente trouxe aqui algumas reivindicações que eu acho que podem ser encaminhamentos interessantes da nossa assembleia o primeiro deles para o Rio Doce é a necessidade e urgência de uma comissão uma CPI para a Fundação Renova a gente sabe hoje que a Renova gasta muito mais em publicidade funcionários em consultorias do que no próprio processo de indenização a gente tem por exemplo dado que a própria Renova apresenta de um bilhão de reais investidos no reassentamento de Bento Rodrigues que até hoje não está pronto ou seja na prática a gente tem duas casas construídas e a gente já gastou um bilhão de reais nesses valores então é muito importante que a gente possa retomar essa discussão que já está muito presente inclusive na Assembleia Legislativa de Minas da CPI da Renova no Espírito Santo ela foi tentada dar andamento a CPI da Renova mas não teve tantos resultados é importante pensar que a Renova ela é uma fundação então portanto ela tem determinados fins e ela está registrada em Minas Gerais além disso eu acho que é bem importante a Assembleia a comissão entrar em contato com o próprio Ministério Público que tinha uma série de inquéritos abertos também com relação a isso para ver o andamento uma própria cobrança ao Ministério Público de Fundações de Minas que também deveria estar cumprindo o papel de fiscalização da atuação da Fundação Renova outro aspecto muito importante para nós no Rio Doce é um diálogo com a OAB a Organização dos Advogados do Brasil e falo aqui inclusive na qualidade de advogada porque a gente tem uma prática de advocacia predatória na Bacia do Rio Doce os atingidos têm assinado documentos sendo que boa parte deles não sabe ler e escrever ou seja não sabe o que está assinando e são surpreendidos porque boa parte desses documentos estão sendo usados dentro da ação civil pública da 12ª Vara sem que os atingidos tenham concordância de fato com aquilo então é uma prática não informada os atingidos não têm acesso aos contratos que eles assinam com esses advogados eles não têm cópia dessas procurações há denúncias que já foram feitas a OAB sobre isso eu acho que é muito importante ser investigado porque a gente não pode deixar que uma atuação da advocacia não seja comprometida também com os direitos humanos e com o interesse coletivo acho que no âmbito também que é importante uma pressão do poder legislativo é sobre o próprio poder judiciário e aí claramente a atuação da 12ª Vara Federal aí em Belo Horizonte por conta de várias violações aí da ampla defesa do contraditório da transparência nos autos acho que é bem importante o mandato e a própria comissão seguir de perto o andamento processual que nós temos visto com muita preocupação inclusive agora mais recentemente nós temos um agravo questionando a atuação em virtude de uma possível lide simulada que é a tese que tem levantado o Ministério Público Federal e da qual nós do MAB temos muito elementos em terreno e do que a gente acompanhou acho que esse processo está recheado de ilegalidades que inclusive cabem uma denúncia ao Conselho Nacional de Justiça e algum tipo de medida a ser feita em relação à atuação do juiz nesse caso com relação ao Estado de Minas Gerais eu acho que aí o Estado de Minas e falo isso por conta de ser assembleia em Minas mas o mesmo vale para o Estado do Espírito Santo com relação à saúde o Estado tem uma responsabilidade com a saúde se existem dados das pessoas de contaminação ocasionada pelo contato com a lama é possível a gente estabelecer protocolos de atendimento específicos a realização de exames que o próprio SUS não faz a gente tem uma demanda clara das mulheres atingidas aumentou demais e aí são dados da própria Fundação Getúlio Vargas problemas de saúde reprodutiva a gente tem vários municípios em que a gente tem aumento do índice de aborto então o Estado precisa tomar medidas preventivas com relação à saúde dos atingidos outro debate esse que eu já levantei sobre as compensações coletivas elas serem de fato discutidas com os atingidos seja criando uma instância um comitê participativo sobre isso eu acho que a gente tem o desafio de efetivar o projeto mais de lama nunca mais que foi aprovado o ano passado na Assembleia que o Estado ainda não tomou medidas para garantir a efetivação dele outra discussão que a gente faz é sobre essa instância de governança que foi criada chamada CIF pelo Acordão e que está sempre presente nesse processo de repactuação é que a gente questiona um pouco o fato de que a Advocacia Geral da União de repente virou a representante coletiva de uma instância de governança então isso aí tem alguns problemas legais com relação a isso de legitimidade da AGU ser a representante do CIF quando a gente tem outros poderes do Estado quando a gente tem a própria defensoria o próprio Ministério Público Federal compondo a instância CIF e isso é importante porque a AGU tem representado nas ações judiciais os interesses do CIF sem ter esse mandato claro do CIF e traz obviamente uma posição judicial como se fosse a instância de governança quando não há um consenso na própria instância de governança sobre isso também ressaltar aí eu acho que com relação a Brumadinho mais em específico a gravidade que são esses acordos que estão sendo feitos entre o governo do Estado de Minas as empresas e que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais interviu de modo bastante feio para colocar em sigilo o andamento dessas discussões então se você quer discutir a compensação existe um interesse do Estado claro aí que eu acho que é clara a relação com o poder legislativo de discussão para onde vão esses recursos você tramitar esse sigilo isso não é participação eu acho que essa é a nossa principal reivindicação esse acordo está sendo costurado por cima a gente sabe que não vai dar certo porque a experiência histórica é essa eu acho que é muito importante um olhar ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais porque vamos lembrar em 2016 2017 o Tribunal de Justiça de Minas estava celebrando termos de colaboração com a Fundação Renova no qual impunha os atingidos terem que ir às instâncias de negociação da Fundação Renova ou no qual recebia da Fundação Renova estagiários isso é um claro conflito de interesse extremamente problemático e eu acho que aí no âmbito do Tribunal de Justiça também precisa ser revista essa postura de interferência num caso como do Paraupebas de Brumadinho que estava tendo um excelente andamento processual uma excelente condução por parte do juiz do caso além disso no caso de Brumadinho a gente tem a questão dos estudos da contaminação da água e o próprio acesso à água como o André também colocou problemático em algumas regiões a gente também acho que seria interessante algum tipo de iniciativa do Poder Público sobre isso a gente tem aí esse problema mais amplo que as empresas estão tão cômodas na situação política do país que agora várias outras regiões que tem conflitos como Itatiaio Sul que tem um conflito com o Celano e tal que foi desencadeado logo após Brumadinho as empresas querem dizer quem é o atingido definir o conceito de atingido e isso acontece assim como as empresas não estão querendo reconhecer aquelas pessoas que vivem nas chamadas AS que são as zonas de autossalvamento como atingidas quando é claro que a pessoa que está nas AS vai ter algum tipo de consequência do rompimento ou enfim de qualquer problema na segurança de barragens então a existência desses dois casos dessa realidade desse problema das empresas de dizerem quem é o atingido é reflexo da falta de uma política pública e de uma lei e no caso de Minas Gerais a gente tem em trâmite já está para o plenário para a votação o projeto de política estadual de direitos a PEAB que é muito importante que seja encaminhado para a votação e como também bem colocou o doutor Edmundo a gente tem no âmbito nacional a política nacional de direitos atingidos também em discussão para aprovação no Senado esses dois projetos eles reconhecem o problema dos atingidos por barragem relacionado à segurança de barragens com relação de rejeitos e prevê uma série de direitos a falta da existência dessa política pública e dessa lei é que dá muito espaço para a violação de direitos humanos e para a perpetuação disso além disso como um último ponto que a gente tem tocado muito como MAB é essa iniciativa internacional que a gente tem até uma rede de parlamentares que é a construção de um tratado internacional de direitos humanos e empresas que hoje tramita no Conselho de Direitos Humanos da ONU inclusive na semana passada a gente teve as sessões do grupo de trabalho no qual a gente justamente está tentando discutir o quanto é estrutural a cumplicidade de certos governos com a atuação dessas empresas e o quanto na verdade essas empresas constituem uma ampla rede uma ampla estrutura que a gente chama de arquitetura de impunidade ou de direito corporativo global para continuar não cumprindo com as diretrizes porque elas têm muito mais poder político e econômico do que muitos estados do que as próprias instituições de justiça têm para efetivar os direitos das populações então a gente precisa de um tratado internacional a nossa ideia nesse tratado é criar diretrizes criar obrigações diretas para as empresas transnacionais em que a gente possa ao menos diminuir um pouco a assimetria de poderes que a gente vive hoje qual é a condição de um atingido de enfrentar uma grande corporação como essa na batalha para efetivação de direitos o resultado disso é que a gente vai continuar negociando direitos humanos que para nós do MAB são inegociáveis e a gente vai continuar tratando esses casos como se fossem conflitos empresariais com linguagem empresarial compliance governança auditorias com estrutura empresarial quando na verdade a gente não trata como um problema de direitos humanos a gente trata como mitigações de direito econômico e por isso a gente chega a cinco anos nessa tragédia mas também para anunciar e fazer jus hoje pela manhã a gente teve uma série de movimentações dos atingidos apesar dos inúmeros problemas econômicos foram à praia de regência denunciar os cinco anos de impunidade foram na frente da Renova em Periquito própria Mariana várias cartas várias manifestações com todos os cuidados da pandemia para denunciar então os atingidos estão aí estão falando é negligência do Estado e das empresas não quererem ouvir e não querer dar espaço a isso e que bom que a gente está aqui no espaço estatal no espaço de uma audiência pública de uma comissão de direitos humanos justamente para poder fazer essa denúncia então desculpa tomar muito o tempo aqui deputada agradeço demais e reafirmar esse compromisso com você com a comissão especialmente você que sempre tem estado aí no apoio à luta dos atingidos e atingidas por barragem muito obrigada obrigada eu ainda não guardei seu nome Tchana 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 eu queria já registro Tchana eu estou Edmundo aqui está me ajudando eu queria registrar duas coisas que me chamam atenção na sua fala que é primeiro que a gente assume aqui o compromisso pela comissão de direitos humanos de encaminhar o requerimento para o AB para saber como a ordem dos advogados do Brasil tem acompanhado a atuação dos advogados que é um direito das famílias também buscar advogados privados mas se a UAB acompanha porque a gente sabe que são ações de valores altos então é importante que os advogados tenham acompanhamento da ordem e saibam se eles estão cumprindo inclusive se tratar de pessoas analfabetas ou semi-analfabetas que precisam de procuração especial precisa de todo um cuidado então é papel da UAB fiscalizar e estamos encaminhando o requerimento dentre outros requerimentos aqui que eu acho que vai atender o que o que você trouxe na fala também sobre direito corporativo global que é outro debate que eu e a deputada Lenin assumimos aqui na Comissão de Direitos Humanos ao denunciar na comunidade internacional e receber de fato um apoio de impedir que tratados de livre comércio ocorram no Brasil seja aprovados no Brasil considerando que as empresas não cumprem a lei dos seus países então se elas não cumprem a lei dos seus países aqui no Brasil que não haja compra do nosso minério compra de qualquer produto que vá sujo de sangue sangue indígena de sangue das comunidades tradicionais a gente reafirma o nosso compromisso de continuar nessa luta não só os parlamentares aqui mas os parlamentares estão no Congresso de não deixar passar o tratado de livre comércio não considerando que as empresas precisam observar questões de direitos humanos para a compra de qualquer produto que venha do Brasil não se trata só de uma determinação do presidente nós temos vários tratados internacionais inclusive precisam ser observados para que a gente continue no mercado continue sendo alimentando o mercado internacional eu sei que a gente agora a gente está preparando aqui essa hora entre três e meia e quatro entre três e meia e quatro horas foi o momento em que a barragem rompeu é um momento triste essa audiência também quer marcar isso então todos que estão acompanhando vão poder acompanhar nesse momento também uma música que foi feita em homenagem lembrando as várias mortes e as mortes que ainda as famílias que ainda estão em luto vamos ouvir uma música a equipe está preparando para colocar e também garantir um minuto de silêncio lembrando que esse momento trágico há cinco anos atrás se repetiu e como disse o doutor André é possível que isso se repita no nosso estado várias barragens ainda correm o risco de se romper e matar e destruir e apagar a memória do patrimônio cultural material e material desse estado então vou pedir um minuto de silêncio depois a gente ouve essa melodia de silêncio e de silêncio de silêncio Obrigado. Obrigado. Tudo escorreu pro mar, tudo escorreu pro mar, Mariana, tudo escorreu pro mar, tudo escorreu pro mar, Tudo escorreu pro mar Tudo escorreu pro mar Mariana Tudo escorreu pro mar O que dirá o mar Ao ver tantas vidas marcadas Ao relembrar o mar De lama tão desalmada O que dirá o rio pro mar O rio doce, amargo, avagar Que carregou pra dentro um mar De lama tão desalmada O que dirá o mar Ao ver tantas vidas marcadas Ao relembrar o mar De lama tão desalmada O que dirá o rio pro mar O rio doce, amargo, avagar Que carregou pra dentro um mar De lama tão desalmada O mar dirá no sopro Que coará no vento Que a injustiça dos homens Terá contada o seu tempo A justiça terá vida E fará nessa terra o seu tempo O mar dirá no sopro Que coará no vento Que a injustiça dos homens Terá contada o seu tempo A justiça terá vida E fará nessa terra o seu tempo Eu vou dizer com o mar Que esse meu tormento É tormento que fim dará Pois eu trago a força E não o lamento Eu vou dizer com o mar Que esse meu tormento É tormento que fim dará Pois eu trago a força E não o lamento O que dirá o mar Ao ver tantas vidas marcadas Ao relembrar o mar De lama tão desalmada O que dirá o rio do mar O rio doce, amargo, avagar Que carregou pra dentro um mar De lama tão desalmada Nada me engana Nada me engana o mar Ouça das montanhas o penar Desde Mariana vou gritar Vou chamar o mundo Pois não há dinheiro imundo Com terra fundo esse meu cantar Nada me engana o mar Ouça das montanhas o penar Desde Mariana vou gritar Desde Mariana vou gritar Vou chamar o mundo Pois não há dinheiro imundo Com terra fundo esse meu cantar O que dirá o mar Ao ver tantas vidas marcadas Ao relembrar o mar De lama tão desalmada O que dirá o rio pro mar O rio doce, amargo, avagar Que carregou pra dentro um mar De lama tão desalmada O que dirá o mar Ao ver tantas vidas marcadas Ao relembrar o mar De lama tão desalmada O que dirá o rio pro mar O rio doce, amargo, avagar Que carregou pra dentro um mar De lama tão desalmada O que dirá o mar O rio doce, amargo, avagar Que carregou pra dentro um mar De lama tão desalmada O que dirá o rio pro mar O rio doce, amargo, avagar Que carregou pra dentro um mar Que carregou pra dentro um mar De lama tão desalmada Que carregou pra dentro um mar De lama tão desalmada Tudo escorrerá Música de Dimir Viana Agradecer aí por alimentar nossa alma E já vou passar a palavra aqui Que ainda tem um bocado de gente para a gente ouvir Vamos ouvir a Verônica Ela ainda está online Verônica Medeiros Alagoano Coordenadora local do projeto De assessoria técnica aos atingidos e atingidas De Barra Longa Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social Vocês me escutam? Sim, estamos se ouvindo Bem-vinda Ótimo Obrigada Em primeiro lugar Quero cumprimentar a todos e todas presentes aqui hoje Cumprimentar também a todos os atingidos e atingidas Nesse dia que é tão sensível Para todos eles e elas que vivenciam esse crime Todos os dias de sua vida Desde 2015 Para nós que estamos inseridos assim no território Esse dia também é um dia que a gente Já amanhece, né? Bem triste por Acompanhar essa dor e esse sofrimento aí contínuo do povo Até o dia está mais triste, né? Meio nublado E nos faz muito lembrar de todo o sofrimento que esse povo vem vivenciando aí durante esses cinco anos De rompimento de barragem E de não reparação dos danos, né? O que o povo sempre nos coloca é que o processo, né? O dia do rompimento foi muito doloroso Mas que a não reparação, ela também traz esse tom ainda mais de dor, né? De não conseguir superar esse rompimento Porque também a vida não consegue voltar minimamente a um curso natural Porque essa memória e a não reparação provocam esse sentimento E as marcas aí no cotidiano da não reparação Agradecer e cumprimentar também essa iniciativa Que é muito importante, né? Da gente se escutar, ouvir e trazer à memória Esse processo de violência vivenciado na região de Mariana No Rio Doce, no estado do Espírito Santo e Minas Gerais Mas que com certeza também toca todo o Brasil Pensando aí esses elementos que já trouxeram antes de mim, né? Que é essa marca da exploração aí vivenciada pelo Brasil E que são os mais pobres, são as mulheres São o povo preto e pobre Que tem vivenciado com mais força ainda Esses ditames aí do grande capital Nesses cinco anos, né? De processo vivenciado aí De rompimento de barragens, né? A gente vai se repetindo, né? Cada fala aqui vai se repetindo Porque é exatamente isso que nós temos para dizer São cinco anos do maior crime socioambiental da história do Brasil São cinco anos sem reparação dos danos às populações atingidas São cinco anos em que o ambiente não tem ações que de fato reparam E que provocam, né? Uma reparação aí do meio ambiente São cinco anos que as comunidades tradicionais E aqui eu cito os crenaques Que eles não fazem aí há cinco anos O seu ritual com as crianças No Rio Doce Porque o Rio Doce está contaminado E tem estudos que já demonstram isso, né? São cinco anos que os produtores rurais Não conseguem produzir sua alimentação Ou não conseguem consumir Aquilo que plantam Porque ou não nasce Ou se nasce está contaminado São cinco anos em que há uma dúvida que paira aí Em todos os atingidos Se há qualidade de pescado Se há qualidade de água Se há qualidade de ar Para se respirar Nesses territórios que foram atingidos São cinco anos Cinco anos que os réus têm sentado Na mesa para decidir o processo de reparação E não sentado do lado Que eles deveriam estar sentado Que é de promover, de fato, a reparação E uma reparação Sob o principal pilar Que é a participação dos atingidos E atingidas Por essa grande tragédia Por esse grande crime, né? Foram dezenove mortes Foi um aborto E uma sequência De pessoas também Que nesses cinco anos Faleceram Sem o direito A reparação O povo de Barra Longa Nos lembra muito disso, né? Não são só aqueles Dezenove Não só essas vinte Que foram assassinados Pela mineradora E pelo processo de rompimento Da barragem Mas também Vários atingidos Que faleceram Que morreram E não viram Suas vidas reparadas Não receberam Indenização justa Não viram Suas casas Serem reformadas Não tiveram O direito De ser reconhecido Como atingido E como atingida São mais de Quarenta municípios Atingidos E alguns Que ainda fazem A luta E a reivindicação De ser reconhecido Como atingidos São mais de Quarenta milhões De metros públicos De lama Espalhado Desde Mariana Até A fosa Aí no Rio Doce É rejeito Que foi trazido Tanto pelo fluxo Do Da lama No rio Que saiu Da calha Do rio Mas também Há rejeitos Espalhados Pela própria Mineradora Na ocasião Por exemplo Em Barra Longa Que em sua ação De retirada Da lama Do centro Da cidade Barra Longa Foi a única cidade Que teve seu centro Urbano Atingido Pela lama Então Além dessa lama Que chegou ali No centro urbano A própria Mineradora Retirou Essa lama Ali do centro E levou Para as periferias Da cidade Calçou A cidade De Barra Longa E hoje Se vive Um caos Com poeira E com problemas Respiratórios De pele Derivados Dessa ação Que não repara Hoje em dia A gente pode dizer Que as ações De reparação Na verdade Elas são mais Causadoras De novos danos Aí nesse processo E queria trazer Alguns elementos Também Principalmente De Barra Longa Que é uma cidade Que nós acompanhamos Enquanto assessoria Técnica Já há três anos Mas que a gente Também pode Pensar A partir desse Local E dessa experiência Mas Que é uma Situação Específica Mas que também Se estende Por toda a bacia Do Rio Doce Nós estamos falando De cinco anos Em que Inclusive A Tchena Já trouxe Outras pessoas Aqui também trouxem Que nenhum dos Reassentamentos Foram construídos Até o momento Em Gesteira Barra Longa Nós não temos Uma pedra Nós só temos A compra do terreno Nesse momento E a surpresa De um processo Judicial Que retirou A comunidade De Gesteira Ativamente Participativa Desse processo E esse processo E esse processo Judicial Tem retirado A voz E o desejo Dessa comunidade Da forma De ser Reassentada Então Ao contrário Do que se tem Dito aí Em alguns Espaços O processo De judicialização Ele não Adianta Ele não É Não deixa Mais rápido O processo De reparação Muito pelo contrário O fluxo Que vinha Sendo Sendo Construído Em negociações Entre a fundação Renova E a comunidade Foi interrompido Pelo processo Judicial E há mais De quatro Meses O doutor Mário Não fez Nenhuma Movimentação No que se toca O reassentamento Coletivo De Gesteira Enquanto isso É em um processo Movimentado Pelas empresas Pela Renova Que a gente tem Entendido Que tem atuado Bem na ótica Das empresas A Renova Tem mobilizado Inclusive As pessoas Do reassentamento Coletivo A fazer uma escolha Pelo reassentamento Familiar E o doutor Mário Tem inclusive Respondido Muito mais A essa Particularidade Do reassentamento Familiar Do que o Reassentamento Coletivo Inclusive Ofendendo Essa proposta Coletiva E dos Atingidos Que vinha Sendo Construída Na comunidade Então Hoje Gesteira Só tem O território Só tem O terreno Construído Ali Mas Nenhuma Mais ação Que envolve O processo De construção De fato Do reassentamento E mais E mais E mais Esse processo De judicialização Do caso Em Barra Longa Nós temos Nos levantamentos Que a assessoria Fez 150 famílias Que estão Morando Em casas Com Em casas Com algum Tipo De dano Ou Rachaduras Ou Casas Que estão Inclusive Com Abalos Mais Estruturais Pessoas Nós temos Mais De 50 Pessoas Que nesse Processo Foram Retiradas Dessas Casas Porque elas Tinham Ameaça De colapso E Num processo Grande De construção De metodologias E de apontamento Dos atingidos Sobre a solução Desses casos Em que a gente Já tinha Avançado E tinha Proposta Construída Inclusive Acordo No território Esse processo Agora Também Se estagnou Por um processo Judicial Em que volta Atrás Já existiam Laudos E já existia Um acordo No território Para as reformas E agora Com o processo Judicial Se volta A discussão De laudos Uma discussão Que já foi Superada Desde o primeiro Ano Em que a assessoria Chegou no território Então O que a gente Tem Vivenciado Nesse processo De Barra Longa É a repetição De processos E procedimentos Que postergam O processo De reparação E que principalmente Retiram Os atingidos Dos processos Decisórios E processos De decisão De como Vão ser Reparadas Suas vidas Suas moradias Sua saúde Danos A saúde Também Em Barra Longa É uma grande Preocupação Doutor Edmundo Já trouxe Aqui As várias Batalhas Que o território Fez No sentido De Colocar A pauta Da saúde Como uma pauta Central Estudos Sérios Já apontaram O risco A saúde Humana E hoje Também Nós temos Esse processo Colocado Sobre novos Estudos E novas Ações Para se pensar Do início Novamente Retomando Uma discussão Que já tinha Sido avançada Se faz De novo Uma reflexão De novos Estudos Para se pensar Esse processo De reparação No campo Da saúde Isso Tem sido Algo Muito sério Para nós Que acompanhamos O território E para os atingidos Em um dos estudos Do Ministério Da Saúde Apontou-se Que há Mil por cento De aumento De casos De adoecimento Envolvendo Tanto a saúde Física Como psicológica Isso é sério E isso tem que ser Tomado medidas Urgentes E emergenciais E nós estamos Falando nisso Cinco anos Depois Desse rompimento Então Isso é sério A comunidade Já apresentou Propostas Um plano De ação Em saúde Bem construído Com a contribuição Da assessoria Mas com a participação Efetiva Dos atingidos E que isso também Virou um acordo Dentro De escritórios Entre a empresa Poder público E retira-se novamente A decisão E a discussão Do território Então O que nós Temos Vivenciando Nesse processo Desses cinco anos É inclusive Essa construção Coletiva Que o povo Faz Que o povo Reflete E que quer participar Sendo desconstruída E desmontada Seja por arranjos De gabinete Seja por processos De negligência Da empresa Da fundação Renova E das mineradoras Então Esse caso É sério Barra Longa Tem vivenciado Um drama No campo Em todos os campos Moradia Saúde Ambiente Produção Cadeia produtiva Completamente Desmontada Por esse processo Tanto Da lama Do rejeito No território Mas também Pela própria Nova ordem Que foi colocada Ali no território Por empreiteiras Por processo Pelo processo De reparação Que vem de fora Que não contrata Pessoas Do território Então Há danos Em todos Em todas As áreas Saúde Na moradia No ambiente E E as ações De reparação Nesse momento Retiradas Do território E da discussão Dos mais importantes Do processo Que são os atingidos Nesse processo Quando se cria O TACGOV Também como iniciativa Com várias questões Mas que coloca minimamente Os atingidos Dentro dessa ótica Também nesse momento Tem sido De forma Bem forte Bem firme Sendo desmontado Por dentro Essa estrutura De governança Em que Esses atingidos Hoje Não conseguem Participar De fato Desses processos Um dos elementos Centrais Para o TACGOV Funcionar Foi colocado A necessidade Das assessorias Técnicas Nos territórios E hoje São cinco Assessorias No território E dezoito E dezoito A serem contratadas Então Como se falar De uma participação Efetiva Como se falar De um processo De compreensão Profunda Sem assessoria Técnica No território E no processo De desmonte Completo Da participação Então Além do desmonte Desse TACGOV Também há Essa iniciativa Do processo De judicialização Que retira Mais ainda Da mão Dos atingidos Os processos De reflexão Sobre o processo De reparação Nesse sentido Os 42 programas Da Fundação Renova Que a gente Vem acompanhando O desenvolvimento Deles No território Nós podemos dizer Para resumo De hoje Nessa tarde Que esses 42 Programas Eles são Ineficientes Eles não Dialogam Com a comunidade Eles não Escutam As propostas Da comunidade E portanto Eles não Reparam E um novo Acordo Novos projetos E novas Reformulações Não são Possíveis Ser construídas Sem a participação Efetiva Informada Dos atingidos É Pessoas Comunidades Terra Água Reconstrução E infraestrutura Não podem ser pensados Só por parte De governo Ou só por uma característica Mais técnica Mais técnica Como dizem eles O povo é capaz De discutir Tecnicamente Qualquer tipo De questão Porque são eles Que estão vivenciando Os danos Recorrentes Desse rompimento Da barragem E das ações De não reparação Então Nenhum programa Nada Pode ser feito Nesse processo Sem que os atingidos De fato Sejam escutados E participem Das decisões E o que a gente Tem visto É que isso Tem sido Um bloqueio A participação Tem sido Bloqueada De todas as formas Tanto pela Fundação Renova Quanto Também Nas formas Novas Ou antigas Tanto Na efetivação Do TACGOV Como nesses processos Judiciais Em suma Então Para resumir Esse processo De cinco anos Nós podemos dizer Que Os atingidos Nesses cinco anos Estão Sem ações Efetivas No campo Da moradia Sem ações Efetivas No campo Da saúde Do ambiente Da reativação Econômica E da indenização Esse é o resumo De um processo De não reparação E eu queria Finalizar A minha fala Com uma das Manifestações Bem bonitas Que eu vi Também Do povo Do Paraupeba Dizendo Que o crime De Brumadinho Não Não teria Acontecido Se tivesse Justiça Mariana Então A nossa Expectativa A nossa esperança É que de fato O processo De reparação Aconteça Tanto em Brumadinho Quanto Tardeamente Mas também Que aconteça Em Mariana Em toda Bacia Do Rio Doce Para que crimes Como esses Não aconteçam Mais A impunidade A falta De reparação Efetiva É um motor Para que os Processos De rompimentos Que já foram Ditos aqui Aconteçam E aconteçam Cada vez mais E de forma Mais recorrente Mais uma vez Eu agradeço A todos E um forte Abraço A todos Os atingidos E atingidas Que durante Cinco anos Lutam Por um processo De reparação Obrigada Verônica Pelos Não só Pela denúncia Mas De forma Muito detalhada Trouxe muita Informação Isso é importante Agora vamos Ouvir A Bianca De Jesus Souza Que também É assessora Técnica Independente Da Bacia Do Rio Doce Do Centro Agroecológico Tamanduá Em Governador Valadares Oi Boa tarde Vocês me escutam? Sim Estamos te ouvindo Bem Então Primeiro Me apresentar Eu sou Bianca Eu faço parte Aqui do Centro Agroecológico Tamanduá O CATE A gente está Localizado Aqui em Governador Valadares E tem uma atuação Na região do Médio Rio Doce Há pelo menos 31 anos Aqui nessa região Eu queria dizer assim O CATE Hoje é uma organização Que foi Entrou num processo De um edital público E foi escolhida Como assessoria técnica Para o território Das cidades de Itumiritim E Galileia Que é um desses Cerca de 16 A 18 territórios Que ainda não tiveram Nenhuma contratação E que a gente Nunca foi contratado Então a gente É uma organização Que tem um trabalho De base Sempre com assistência Técnica E com Promoção Social Na defesa De direitos Das pessoas Aqui na região Então A gente Primeiro Agradecer muito Mesmo Todo esse processo E audiência São espaços Importantíssimos Porque a bacia do Rio Doce Não tem sido ouvida A gente está aí Hoje Uma data muito triste A gente olha Para trás Quando a gente Para e pensa Que são cinco anos São cinco anos Que a gente A gente vive com muita tristeza Muita desolação De um Um cenário Que mudou completamente A vida De uma bacia inteira E que para muitas pessoas Tudo segue normal Para quem não está nessa bacia Tudo segue normal Acho que Cumprimentar aí Todos os outros companheiros O doutor Edmundo Que está aí Nessa luta Arda Junto Há tanto tempo O André Que já saiu Os demais deputados Que estão Que estão presentes A Verônica Tiena O José Pavuna E os demais Que estão aí Acho que assim É uma luta Que é um processo Que quem Está nele Tem compreendido O quão árduo E desigual Que ele é A gente está falando aí No caso do Rio Doce As duas maiores mineradoras Do mundo A Vale e o BHP E que Após o rompimento Criou uma fundação Que veio a ser aí A terceira maior fundação Em direitos privados Controlada Pelas Do processo Pelas responsáveis Pelo crime É o que a gente fala E que é De fato A raposa Tomar conta Do galinheiro As responsáveis Irem dizer O que deve ser feito Para reparar Enquanto isso A gente vê Toda uma bacia Não escutada Porque quem está aqui Para reparar É Mandado Pelas mineradoras Nada mais é Do que as próprias Mineradoras Dando as ordens Então hoje Está completando Seus cinco anos 1826 dias De luta Desse povo E que Num dado momento Entendeu Que o processo Estava extremamente Desigual E que as empresas Dando as ordens E dando E dizendo O que deveria Ser feito Ou não Conseguiram conquistar O direito A ter assessoria Técnica E aí eu queria Lembrar que Em todo esse processo O processo O caso Samarco Quando a gente Tenta entender ele Na área jurídica É um processo Que tem aí Mais de 25 mil páginas É quase impossível Se entender O que acontece Se Não ouvi Os atingidos Não ouvi O que está Não ouvi A base Não ouvi Os atores Envolvidos Nisso tudo E que Hoje Quando eles Entenderam Que o processo Era tão desigual E conseguiram O direito A assessoria Técnica Isso foi garantido Também Em um dos Acordos Foi O Aditivo Ao Termo De ajustamento De conduta De outros Três acordos Que estão aí Regindo esse processo Conseguiram Conquistar Esse direito Fizeram Um processo Legítimo Coordenado Pelo Ministério Público Federal E E Que num dado Momento As organizações Escolhidas Por eles Foi homologada Pelo juízo E que até hoje Nada foi Efetivado Nada foi A campo E aí A gente Recorda Que as assessorias Técnicas Dentro de todo Esse processo Complexo É a única Parte Escolhida Pelos atingidos É a única Então a gente Tem aí Fundação Renova Ela tem Diversas Terceirizadas Que trabalham Para ela A gente Tem Expert A gente Tem Todos Envolvidos E a única Parte Que foi Escolhida Pelos Atingidos É a Assessoria Técnica Independente E aí Como As empresas Já entenderam Que atingido Empoderado Tem condição Realmente Atingido Informado Empoderado Tem condição De entender O direito Que ele tem Simplesmente Após A cidade De Rio Doce Para baixo As cidades Mas ainda Não foram Não conseguiram Acessar Esse direito A assessoria Técnica Os atingidos Não conseguiram Acessar Esse direito É Assim Acho que É muito Importante A gente Lembrar Quando a gente Fala O crime O crime De Mariana É o crime Da Vale Cometido Ali na região De Mariana E que a Verônica Colocou Muito bem Que são Mais de 40 cidades Na Calha Do Rio E que As pessoas Não têm A quem Recorrer As pessoas Não têm A quem Perguntar Elas não Sabem Porque As informações Elas não Chegam De forma Concreta Porque É uma disputa De narrativa No território A Fundação Renova Diz que a água Pode ser consumida E daqui a pouco Vêm outros lados E dizem que não pode A Fundação Renova Diz que pode pescar E aí daqui a pouco Não pode mais E que Essa disputa Ela vem E ela vem Adoecendo As pessoas As pessoas Não têm Mesmo A quem Recorrer As pessoas Têm que Quase Implorar Por Conseguir Entrar No processo De negociação De uma Indenização Sendo que As empresas Querem Colocar Pautar O processo De indenização Com migalhas Para essas Pessoas A gente Recorda aí Que o rejeito Ele está ainda Distribuído Em toda a calha Do rio E cada vez Que chove Ou vem a cheia Do rio As pessoas Elas Sofrem Todo o impacto Novamente Sabe Em janeiro Desse ano A gente Aqui no Médio Rio Doce O relato Dessas pessoas Para nós Foi de que O dano Foi Tão grave Quanto Se não maior Do que Quando aconteceu Em 2015 Porque Dessa vez Em janeiro Agora de 2015 Veio Todo O rejeito Que estava preso Em Candonga Desceu E ele agora Veio parar Nas margens Do rio Do médio Em diante E tem lugares Com 40 centímetros Um metro De rejeito Ainda em cima Das terras Que as pessoas Usavam Para plantar Alimento Aí a gente Relembra Que em paralelo A isso Foi construído Todo esse acordo Esse Taque-governança Que Tentou Colocar um sistema De governança Que não funciona Porque não tem Assessoria técnica Para as pessoas Como se A gente Costumava dizer Quando foi construído Foi tudo construído De forma legítima Participativa E a gente Dizia que As empresas Elas tinham Um técnico Que trabalhavam Para elas Que eram os técnicos Da Fundação Renova E que às vezes Colocavam os registros Num patamar De Não ter Acesso Às informações Produzidas E as empresas Conseguiam dialogar Com um outro patamar De informação E a assessoria técnica Tem a função De conseguir Minimamente Trazer A um outro patamar E ter Um debate Um pouco mais Justo Muito longe De ser o que Teria que ser justo Minimamente Um pouco mais O que Que é direito Dessas pessoas Mas O que A gente vê Hoje É que Tudo que A Fundação Renova Não concorda Ou que as empresas Não concordam Está indo Para um processo De ser juizado E levado Para o juiz A 12ª Vara Federal É o juiz Mário Franco Né E que Tudo que Não tem servido As empresas Tem ficado Pelo caminho Tem ficado Engavetado Não se decide Sobre Não se decide Sobre as assessorias técnicas Não se decide Sobre os processos Que atingidos Estão Estão tentando Construir Não se decide Sobre o direito Em plena pandemia Os atingidos Quase tiveram Realmente O cartão Que é o auxílio Emergencial Auxílio financeiro Emergencial Cortado E aí Não se cortou Naquele momento Mas o que está dado É que Até dezembro As pessoas vão receber De janeiro em diante Esse cartão Vai ser cortado Pela metade E de junho Em diante As pessoas vão receber Valores de cesta básica E aí A gente pensa O que foi restabelecido Nesse rio O que foi restabelecido Nessa bacia Né Então É um processo Que ele corre Hoje Extremamente injusto Extremamente desigual Né A gente está aqui Tendo acesso A essa Comissão de Direitos Humanos E Muito foi dito Já O quanto que Essas barragens Elas afetam Populações negras Povos E Povos de comunidades Tradicionais Então assim A gente tem aqui Na bacia Inúmeros Povos Tradicionais Reconhecidos Ou não Pelo Estado Né E que hoje A própria Fundação Renova Se recusa a reconhecer A tradicionalidade Desse povo E que Os meios de vidas Eles foram Destruídos Né A gente A gente Não sabe Para qual Estado Que essa bacia Vai seguir Não é Para o Estado Normal Que a Renova Tanto Faz propaganda De que o Rio Já está Igual era antes Muita coisa Já está igual Era antes Não Nunca mais Voltar E E a gente Precisa dizer Que a bacia Não tem Participação Informada As pessoas Não participam De forma Informada Porque Elas não Conseguem Hoje Ocupar Os espaços De decisão Dos programas Dos projetos Ou o que Elas teriam Direito A gente E aí eu coloco Assim As organizações Que foram De forma legítima Escolhidas Para fazer Acessoria técnica Para Esses territórios De Rio Doce Abaixo Por muito Tempo A gente Tentou Construir A gente Construiu Nós fizemos Todos os Processos Para tentar Negociar De forma Executável Os projetos Só que A gente Percebe Que as Empresas Elas Não querem Acessoria técnica Porque elas Não querem Pessoas Informadas Na bacia Isso aí Está dado Acho que Hoje A gente Precisa Entender A frase Que a Verônica Traz Nesse Final Ela É de Uma Importância Enorme Que o Rompimento De Brumadinho O Rompimento Da barragem Lá no Corrego Do Feijão Ele só Aconteceu Porque não Teve justiça Para Mariana Não Teve justiça Para a bacia Do Rio Doce Enquanto A gente Não conseguir Fazer Com que Esse processo De reparação Ele seja Justo E que Independente De quanto Custe Para as Empresas Mas ele Seja Justo E ele Traga Uma reparação Integral Vai ser Mais barato Para as Empresas Deixar Romper E outras Empresas Outras Barragens Vão Romper Tem várias Barragens A ponto De romper E elas Vão Romper Porque Para esse Sistema Minerário Custa Mais barato Deixar Romper Já 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 que A reparação Vai ser Feita Da forma Com que As Empresas Se Colocam A gente Sabe Que toda Essa luta Todo Esse processo É para que O Rio Doce Não seja precedente O crime Contra a passeia Do Rio Doce Ele foi Esse Maior Crime Socioambiental Da história Do Brasil Que a gente Tem E se A reparação Dele Acontecer De forma Justa Ela vai ser Precedente Para outros Mas o que A gente Tem percebido É que Brumadinho Talvez se torne Precedente E não Rio Doce Isso é muito Triste Porque Tem cinco Anos Tem cinco Anos Que as pessoas Aqui lutam Todos os dias Todos os dias O adoecimento Dessa bacia Ele é visível A perseguição A criminalização De organizações De defesa De direitos humanos Ela está Latente Ela está visível O ataque A essas organizações A essas pessoas Ele está visível E as pessoas Não tem a quem A quem Pedir socorro A quem Dizer Que isso está acontecendo O Estado Tem sido omisso Em todas As parcelas Que cabem E escuta A essas pessoas O Estado Não escuta As pessoas Quando a gente Fala aí Da minero dependência Talvez seja O grande O grande Fator Mas ninguém Escuta Essas pessoas Que estão Aqui na bacia É Acho que assim É Importantíssimo A gente trazer Aqui hoje Toda a nossa Solidariedade Aos povos Todo esse povo De luta Guerreiro Que resiste Há cinco anos Nessa luta Pesada Nessa bacia Do Rio Doce E na bacia Do Paraupeba Em todas Em todas Outras Comunidades Que estão Sendo Retiradas De suas Casas De seus Territórios De forma Tão perversa Por esse Sistema Mas é Preciso Que a gente Possa Dizer o que Está acontecendo Aqui na bacia Todas essas Informações Trazidas Todos E é preciso Que a gente Pense Que as Pessoas Que as Pessoas Que são As vítimas Desse processo Elas precisam Dizer Né E elas precisam Dar a linha E a direção Para o que Que é o seu Processo De reparação Eu vou Finalizar aqui Porque o tempo Eu já Pulei Peço desculpa Mas acho Que assim Nesse Nesses cinco anos Lembrar que a gente Precisa De que outros Processos De apoio E de escuta Sejam pautados Ao longo do ano Todo Né Mas que Essa memória Ela é de importância Muito grande Assim Agradecemos Aqui a Todos E É isso Obrigada Obrigada Bianca Suas palavras De fato Também emocionaram A gente Quero reforçar O que você trouxe O fato das comunidades Que estão Próximo A bacia Elas são Comunidades Tradicionais Doutor Edmundo Estar aqui Estar aqui com a gente Acho que Nas suas considerações Pode trazer O que tem sido Feito Para as comunidades Tradicionais Lembrando que são Territórios federais Tem legislação Têm legislação Têm legislação Então de fato Ouvir Garantir A participação Desse grupo Desses Desses povos Nas negociações Também É cumprir Uma orientação Federal Em relação Os quilombos Aldeias Vamos ouvir Agora O senhor José Pavuna Neto Perdi o papel Ele é Agricultor Assentado Da reforma agrária Em Tumiritinga Minas Gerais Senhor Pavuna Estou tentando Nós estamos te ouvindo Só não estão vendo A sua imagem Vamos ver Se a gente consegue Fazer a imagem Ai meu Deus Iniciar Boa tarde Boa tarde A todos E a todas Que estão Nos ouvindo E obrigado Pela oportunidade De poder Dizer o nosso sentimento Que a gente vive Que eu sou Agricultor Sou Sou Ribeirinho Assentado De reforma agrária Aqui Em Tumiritinga Vale do Rio Doce E eu Moro a 120 metros Do Rio Eu Eu Represento Uma comunidade De assentados E nós temos 33 famílias Assentadas Mas os filhos Dessas famílias Moram Aqui no assentamento Então a gente tem Mais ou menos Umas 350 Pessoas diretas A minha comunidade É parte De uma fazenda Que teve reforma agrária Em 93 E desde 96 A gente usa o rio Como O combustível Que movimenta A nossa atividade Que a gente tem Uma atividade Tanto agrícola Como pecuária De leite Então é São 89 hectares 21 dessas famílias Enriga É 2.7 hectares Cada uma E dá mais ou menos Uns 60 hectares Quase Dos 89 hectares Que são irrigados Então são 60 hectares Enrigados É O que Acontece Estão me ouvindo? Não Estamos ouvindo Tranquilo Estamos ouvindo Então O que Que acontece Com nós Antes da lama Antes A gente tem Uma comunidade Nós somos Eu acho que No No Minas Gerais Nós somos a única cidade Que tem uma prainha O Rio Doce tem uma prainha Chama Prainha do Jaó Então antes Nós tínhamos Uma atividade turística Aqui De lazer Para a população Todinha Toda a população Participava Dessa prainha Divertia Dessa prainha Depois de Da lama É Não teve mais Como participar Primeiro que A gente vê Que a água Tá contaminada E E o pessoal Tem receio De entrar Alguns Quando tomam Uns Aperitivos Ainda arrisca Mas O que De fato Acontece Com nós É que a gente Tinha uma vida O que De fato Acontece Com nós É que a gente Tinha uma vida A gente Tinha uma vida Agrícola Que plantava E colhia O que A gente Comia Com a água Do rio Tinha uma vida Um relacionamento Com o rio Como Parte do terreiro Da gente Como se fosse Uma piscina natural Hoje Isso não acontece Mais Nós não comemos O peixe que produz No rio Ainda tem peixe A gente A gente Não se banha Mais nas águas Do rio A preocupação De comer O alimento Produzido Através Da água Da irrigação Do rio Doce Pelas hortaliças Colhosas Legumes A gente Fica com medo Muitos de nós Tínhamos criação De peixe Em tanque Escavado E a gente Não tem mais Porque era alimentado Com a água Do rio E hoje Não tem condição De produzir mais O peixe Porque nós temos Medo do metal Pesado Que tem na água Algumas coisas A gente fez Algumas propostas Para a Renova E foi uma A fundação Que foi criada Para nos ajudar A reparar E recuperar Só que Tudo que o agricultor Ou que o atingido Propõe Às vezes é aceito Às vezes é aceito Mas Nunca é Feito Nós tivemos Em 2016 2017 Várias reuniões Com A equipe Do diálogo Da Renova E aí Esse pessoal Concordaram Que fariam Para nós Algumas Barraginhas Em cima Das minas No topo Do morro Para segurar A água da chuva Porque o nosso terreno Aqui é a nossa região É muito erosiva E a gente Desses 406 Desses 406 hectares 89 Fica na margem Do rio Porém Assentados Aqui em Tumirtinga 182 Assentados Na margem Do rio Tem mais Quatro Assentamentos Além do meu Além de um Acampamento Então A gente Diretamente Nós temos Umas 500 Pessoas Que vivem Direto Próximo do rio Ou dependente Do rio Ou vivendo Com a ajuda Do rio Através da irrigação E tirando O sustento Dali Essa Proposta De fazer As barraginhas De fazer As caixas Tecas Foram aceitas Mas não fizeram Isso foi 2017 2018 Aí também Nesse período Nós começamos Ficamos 10 meses Sem irrigar Voltamos a irrigar Falaram para nós Que poderiam Irrigar Que eles iam Nos ajudar No reparo Dos danos Da bomba Dos aspessores Dos registros E nunca se Fizeram isso Outra coisa Que a gente Fica muito preocupado E que está Acontecendo ainda É que até hoje Tem Atingido Atingido Que a lama Está em cima Do terreno dele E ele não tem Auxílio Emergencial Ele não tem o cartão Por mais que a gente Brigue Por mais que a gente Busque Uma alternativa Não temos conseguido Resolver Essa situação O que dói Na gente É a incerteza Você não tem a certeza De que será Indenizado Com justiça Porque Quem vai fazer Para nós O cálculo Daquilo que a gente Perdeu Porque nós Sabíamos O que a gente Produzia A gente Tinha uma vida Tínhamos uma vida Antes E agora Essa vida Não é a mesma Vida mais Porque Hoje A gente tem Que construir Algo Que foi destruído Por falta de Dez meses Sem irrigação Se você planta Igual a gente Plantava com irrigação E fica Dez meses Sem irrigar Tudo que você Plantava Plantou Tudo que você Tinha Morreu Tem que começar Tudo de novo E sem a reparação Sem a indenização Nós estamos fazendo Com o próprio recurso Então as coisas Estão sempre Em desvantagem Nunca estão No mesmo nível Porque Hoje A gente não tem O capital Que tínhamos antes Quando a gente Propõe Que Fizéssemos Alguma coisa Em benefício Do atingido Dificilmente É acolhido Pela fundação Existe a equipe Do diálogo Que Às vezes Aparece aqui Como A própria Bianca Falou Nós lutamos Aqui Escolhemos Uma equipe Para dar Uma entidade Para dar Acessoria técnica A gente Para nos orientar Mas Isso não Foi aceito Pela renova Isso não foi aceito E agora A gente tem Uma Uma decisões A nível de De Rio Doce De Vale Rio Doce Umas decisões Que o doutor Mário Deu para Baixo do Inac Que estipulou Um valor Para ser indenizado Que não Responde A nossa realidade E aí Eles querem Transformar isso Para o vale todo Isso não Representa a gente Isso não Repõe a gente Inclusive A gente tem dito Aqui Eu principalmente Que é melhor Ficar tendo No prejuízo Total Do que receber Uma miséria Dessa Porque o que a gente Tinha É a vida Que a gente Tinha O patrimônio Que a gente Tinha construído Através do trabalho Nosso Nós estamos Assentados aqui Desde 93 Maior do que Esse investimento Essa indenização Que o doutor Mário Estipulou E deu Sentenciou A outra coisa A outra coisa Que eu Eu como Assentado E atingido E ao mesmo tempo Fazendo parte De um movimento Aqui Nós fizemos Uma proposta Para eles Não é possível Recuperar o Rio Doce Sem Ressuscitar os Córregos Da nossa região Os córregos Já estão mortos Não tem como Ressuscitar um rio Se quem alimenta o rio É os córregos E a gente Está com os córregos Mortos Vem aí A questão Das barraginhas Das caixas secas Para segurar Água da chuva Para garantir Umidade no solo E automaticamente Essas propostas A gente fez Foram acolhidas Mas não aceitas Uma outra coisa Que a gente A gente ficou Muito Indignado Mesmo Com essa situação É que A Enova Ela só quer Colocar o Projeto dela Tudo que a gente Propõe Vieram Aqui Para tentar Nos Vamos dizer assim Impressionar Que a gente é uma Comunidade Bastante organizada Nós temos Uma unidade Bem feita Aqui dentro A gente tem Uma associação E a gente tem Uma unidade De resposta De proposta E até mesmo De tomar opiniões Tomar posições Vocês vão Recuperar Plantar árvore No topo do morro Aí nós Não Nós não vamos Plantar árvore No topo do morro A gente precisa Fazer as caixas secas No topo do morro Depois a gente Planta as árvores Porque não dá Para plantar as árvores No topo do morro Sem ter água Para molhar elas Então se a gente Fizer as caixas secas Vai gerar uma umidade Lá possivelmente Vai crescer Algumas árvores Isso a gente Fez Essa proposta E aí Automaticamente Eles nos abandonaram Não falou mais nada O que nós Tínhamos agora O que a gente tem Agora A gente não tem certeza De como A gente vai Ser ressarcido Vai ser reparado Desse prejuízo Quem tinha tanque de peixe Quem tinha peixe Teve que vender Os peixes Acabou A frutífera Que a gente tinha E aí Eu tinha particularmente 3.500 peixes de café Que não existe mais Nós tínhamos Um rebanho até bom De gado Que era tratado Alimentado No coxo Todos os atingidos Perdeu parte Do que tinha E até hoje A Renova A Renova Ainda não Indenizou Não reparou Hoje Eu Fico pensando Que E acreditando Que a Renova É uma fundação Com seus programas aí Com seus 42 programas Ela é criada Sim Foi criada Para fazer o que Os ingleses Querem que façam Mas não para atender Nós Então eu fico por aqui Com essa minha fala Eu acho Que a gente Hoje Com cinco anos É uma falta de respeito Não ter construído Nada de concreto Para atender Ao mínimo Do recomeçar Dos atingidos Desde Mariana Até lá Após Do Rio Lá no Espírito Santo Eu acho Que é uma falta de respeito E fico triste Porque os governantes Que nós temos Não Não são parceiros Eu agradeço Mais uma vez Aí a deputada Mas a gente Percebe Nos governos Tanto estadual Como federal Que não são parceiros Então nem aí Com nós Que nós Se lasque Deixe eles aí Vão minglar O que puder E uma hora Eles vão receber Qualquer tanto Que vocês Oferecerem E isso a gente Não vai receber Nós não vamos aceitar A grande maioria Está firme Em não aceitar Migalhas Ou será feita justiça Ou será injustiça Para muitos anos Para a gente Continuar a luta Nós não vamos Surgir daqui A Vale Não vai parar De produzir Minérios De ferro Lá em cima Lá na foz Na cabeceira Do rio Eu não penso Em mudar Da baixa Do rio Então a gente Vai ter que achar Um jeito Uma hora Teremos que Achar uma Sanção Não sei quando Mas a gente Vai continuar Aqui e buscar Essa solução Obrigado Pela participação Obrigado mesmo Por poder denunciar Seu José Obrigada ao senhor Para Por trazer Essa realidade Que eu sei O quanto dói Todo o esforço Até chegar Um assentamento A gente sabe Da luta Por direito A terra Por direito A moradia Depois conseguir O assentamento E vem de novo Os mesmos Colonizadores Tirar tudo Eu sei Eu E eu quero Deixar também Registrado aqui Que é importante A gente compreender Melhor E acho que o doutor Edmundo também Pode ajudar a gente A compreender Como está sendo Acesso ao auxílio Emergencial Para assentados Atingidos Atingidos Indiretos Se Se de fato Eles teriam direito E como Alcançar Esse público Também Vamos seguir Com as nossas falas Agora vamos ouvir A parecida De Paula Oliveira Atingida Pela evacuação Por risco De roupimento De barragem Congo Soco Da Vale S.A. Em Barão de Cocás Não estou ouvindo a senhora Dona parecida Alô Agora tomou o vinho Falta a senhora Abrir O vídeo Para que A gente possa ver A sua imagem Isso Deu certo Boa tarde A todos A todas Inclusive A senhora Deputada André de Jesus Por oportunidade De estar Participando Dessa audiência Pública Para Falar um pouco Do que Realmente está acontecendo Com nós Aqui Atingidos Sobre Barragens Graças a Deus A barragem Lá Aqui De Barão de Cocás Da mina Congo Soco Ela não Se rompeu Mas a gente Vive Um drama Muito grande Da lama Invisível Que Está nos afetando Afetando A muitas famílias Que Sofre muito Desde o dia Oito De fevereiro Que nós saímos Da nossa comunidade Fomos Praticamente Expulsos Já tem Praticamente Quase Dois anos Que nós estamos Fora Das nossas Casas E Quando nós Passamos Pela outra Rua A gente vê A nossa comunidade Toda lá Sendo acabada Matos Somando Conta Rios Que Já teve Enchente Já transbordou Entrou em Várias Casas Destruiu Várias Casas Inclusive A minha Que eu sou Uma Ribeirinha Moro Próximo Rio E Com isso A gente Sofre muito De ver As coisas Acabando E Nada Sendo Feito Porque Nós não Houve Da empresa Se a gente Volta Se a gente Não volta Essa incerteza Vai nos matando A cada Dia Principalmente Aos Idosos Que Tem A sua Vida Toda Lá Sua História Que Nasceram Foram Criados Lá Na comunidade Socorro Claro Sem deixar De merecer A dor De Brumadinho De Mariana Que hoje Também está Completando Cinco Anos E Pelo visto Pela fala Pela fala Das pessoas Praticamente Quase nada Foram Feitos Foram Resolvidos Para eles Isso é uma dor Muito grande Para nós Que estamos Nesse Nesse andar Também Porque A Vale No começo Ela estava Tendo Umas propostas Chamando as pessoas Fazendo proposta Para alguns moradores Principalmente Para os sitiantes Que Não tinham Uma vida ativa Na comunidade Eles Tinham a vida Fora Só iam Lá Na comunidade De vez em quando Aproveitar Mesmo O lugar A natureza Que Diga-se de passagem Que era um lugar Maravilhoso Um lugar Que Eu jamais Imaginava Sair de lá Jamais Imaginava Ter que criar Os meus filhos Em outro lugar Porque A gente saiu Dia 8 de fevereiro De 2018 E Minha criança Eu estava com o bebê Ele ia fazer Dois meses No outro dia Somante Quatro filhos E E ela E essa criança Era a mais nova Né O que a gente saiu De lá Então estava tudo Organizado E meus planos Era criar Os meus filhos Lá Como eu também Fui criada E a gente Tinha uma vida Ativa Naquela comunidade Né Minha mãe Era dona De um restaurante Junto com meu pai Aonde eu Trabalhava Aonde eu Tinha um emprego Né Fixo Pra mim Pra mim Trabalhar Né Pro resto da vida Dos meus filhos Também E tendo ali As suas atividades Né Dar continuidade A esse trabalho E está tudo lá Né Perdendo O meu pai Já está com 67 anos E Até hoje Ele não foi chamado Pra nada Né Os planos Os sonhos De ele Estão tudo parados A minha mãe Infelizmente Faleceu Agora Em agosto Né Dia 6 De agosto Isso pra nós Tá sendo Muito doloroso Porque ela sempre Foi uma mulher Batalhadora Né Sempre foi É Uma mulher Que Queria deixar Né Ali Um legado Pra cada um De nós E o que mais Me dói É que ela foi Embora Né Sem que É Que se resolvesse Ela foi sem saber Né O que vai ser Do meu pai Aqui agora O que vai ser De nós Se realmente Nós vamos Ficar bem Se Né Se a gente Vai voltar Ou não Então Isso aí Vai Vai acontecendo Com mais pessoas Né Porque a gente Não quer Porque A vida Continua Os anos Correm Mas a Vale Acha que Que não A vida Espera As coisas Esperam Ela Decidir Pra nós Porque Ela Impõe Pra gente Né É Metas Coisas Que são absurdas Igual Por exemplo Quem resolve Né Aparecida A sua Nós não estamos te ouvindo Voltou Voltou Pra finalizar A gente tem A gente tem Que respeitar As pessoas Que Dona Aparecida O seu microfone Tá desligado Não Mas o microfone Dela Tá desligado Voltou Aparece Oi Isso É Tava com o microfone Desligado Talvez Sabe Porque Só Tá Segurando O aparelho Celular Tocou E desligou Agora Voltou Voltou Para finalizar Beleza Beleza É Igual Eu tava Falando Né Que Ela Não Fala Pra Pras Pessoas Pras Famílias Que Vendem É Tipo Assim Um mês Que você Vai Receber Mas Ela Impõe Pra você Assim Que você Receber Seis Mês Pra você Sair Da Sua moradia Aí você Já perde Né Todos os Direitos Igual A gente Tem mesmo Nossa comunidade Famílias Que estão Desesperadas Porque Estão agora Em Período Chuvoso Chuvoso Né Muitas Famílias Essas Famílias Não Tão Tendo Como Construir E O Tempo Tá Correndo Né E Com Certeza Né Ela Assim Que o Prazo Acabar Ela Te Coloca Na Rua Não Tá Nem Aí Né Se Deu Tempo De Você Construir A Casa Beleza Não Deu Amém Porque Pro Meu Primo Mesmo Ela Já Pôs Já Tanto De Fevereiro A Partir De Tantas Horas Nós Não Queremos Nada De Seus Aqui Né Na Casa Que Foi Alugada Para Vocês Então Isso Eu Acho Muito Desumano Porque Ela Tem Que Respeitar Esse Período De Chuva Que É Um Período Que A Pessoa Não Consegue Construir Ela Tem Que Respeitar Aquelas Pessoas Que Não Querem Vender E Que Tem A Vontade De Voltar Para Suas Casas Porque Tem Muitos Da Comunidade Que Não Querem Vender Querem Voltar Para Lá Então Eu Acho Que Ela Deveria De Chegar Limpo Com Nós Atingidos Nós Que Estamos Fora De Casa Falar Olha Vocês Tem A Chanta De Voltar A Possibilidade De Voltar Tal ano Ou Vocês Não Têm Possibilidade De Voltar Nunca Mais Isso Aí A Pessoa Já Vai Idealizando Um Outro Lugar Para Morar Se Conformando Mas A Pessoa Que Não Tem Uma Resposta De Nada A Pessoa Vai Assim Tem Aquela Esperança Fica Tratando Aquela Esperança De Voltar Para Comunidade E Elas Acham Que Nós Tipo Assim Nós Saímos De Quando A sirene Tocou Inclusive Se A barragem Tivesse Estourado Mesmo Muitas Famílias Iam Morrer Porque Meus Pais Não Escutaram A sirene Eu Não Escuti Se A gente Não Tivesse Cachorros Nosso Terreiro Nós Não Iam Acordar Para Se Depender Da sirene Muita Gente Teria Morrido Porque Assim Que Meu Marido Que Escutou Que os cachorros Estavam latindo Demais Como a gente Tinha A gente tem Animais Tinha cavalos Tinha Capineiras Lá na comunidade Aí os cachorros Estavam latindo Demais Ele acordou Achando que Poderia ser Animais Que estavam entrando Na Na Capineira Aí ele levantou Quando viu Ele escutou um barulho Longe Da sirene Aí ele Desesperou Chamou Todo mundo Nós Batemos Portas De várias Casas E Aquilo foi Um terror Um terror Que muitos Acionistas Da Vale E muitas Pessoas Da Vale Não Passaram Então Isso é uma coisa Que vai ficar Para nós Nossa memória Para o resto Da vida E É isso Que eles Têm Que entender Que todas As pessoas Da comunidade De socorro Tinham lá Tinha sua vida Ativa Na comunidade Tinha seus Trabalhos Os idosos Estavam todos Tranquilos Dentro de casa Aproveitando Suas Aposentadorias Era um lugar Maravilhoso De se viver Eu tinha Minha vida Ativa Na comunidade Tinha nas igrejas Como todos Lá tinham E ela acha A empresa Vale Acha Que não Que nós Eram Mendigos Para a rua Fora Que foi um favor Ela ter tirado Nossa comunidade Colocado Nós aqui Na casa E pronto Mas não Tudo nosso Está lá Se acabando Parado Agora ela Inclusive Agora muitos Aí falaram Muitas conquistas Que nós temos Foi por muita Luta Muita garra Agradeço A muitas pessoas Que estão aí Nos ajudando O Nick Que vai falar Também aí Ele é um grande Parceiro nosso Nessa luta Como muitas Outras pessoas Que são Associadas Com nós A nossa associação Porque a Vale Nunca chegou Para nós E disse Olha Nós vamos Te dar isso Nós vamos Reparar isso Para vocês Nunca Foi de graça Foi de nome Beijar Tudo Que nós Conquistamos Conseguimos Auxílio emergencial Os outros Benefícios Que a gente Está tendo Por aí É devido A muita Luta Muita garra Que nós estamos Tendo E agradeço Também Ao juiz Que foi Ao nosso favor Em ter assinado Para que a Vale Continue dando Nós A renda mínima Porque Isso é mais Do que a obrigação Dela fazer Com todos nós Atingidos E não Atingidos De barragens Porque As pessoas Que foram Tiradas As pessoas Que estão Fora Das suas Casas Que estão Sem ter A sua Renda Tem que ter O seu Benefício Inclusive Esses benefícios Que ela Dão Muitos Lá da comunidade Ganhavam mais Tendo a sua vida Ativa Trabalhando Mas Ela acha Que não Igual Teve reunião Em que ela Foi citada Que nós Não somos Mais Emergencial Que se nós Continuar Ganhando Vamos ficar Todo mundo Vagabundos Olha Que fala Mais Horrorosa De uma empresa Falar Porque Tem pessoas Idosas Que ganham Um salário mínimo E lá Eles tinham O seu Prantil O seu Lidar Com a roça Aquilo Mesmo que ganhavam Um pouco Aquilo era uma alegria Que satisfazia Aquela pessoa Que já pensava No amanhecer No dia seguinte Vendo ali O pôr do sol Trabalhando Com as suas lavouras Isso que era Muito importante Que foi cortado De nós As crianças Aqui Hoje Verem Presas Dentro de casa Não tem acesso A nada Porque E com essa Pandemia Que tudo Se agravou Não está Podendo sair Aí não tem Terra para Criança lidar Não tem terra Para a criança Brincar Então está Tudo mais Difícil Tudo mais Vulnerável A decadência A decadência De cada um De nós Então que nós Possamos Ter a compreensão De todos Da justiça Que a justiça Seja feita Não só para nós Aqui da comunidade De balão de cocais Mas de todas De todas as pessoas Que estão passando Por esse momento Difícil De estar fora De suas casas De estar longe De suas famílias Porque querendo Não querendo Todos nós Estamos longe De nossas famílias Quem que nós Víamos todos os dias Tínhamos acessos Agora nós Não estamos Tendo Cada um Está morando Em uma casa Num bairro Diferente Um está morando Em cidades diferentes Então está tudo Muito mais difícil Né E o que nós Que somos pequenos Né Diante de uma empresa Tão grande Como essa É Com quem nós Podemos contar É realmente Com a justiça Né Contar também Com a justiça divina Que a gente Crê que essa Não falha Né Mas que nós Possamos contar Também com esses Com a justiça Que né Trabalhou Estudou Para ter o seu diploma E defender Né Aos pobres Ao menos favorecido Que somos Cada um de nós Atingidos Por essa empresa Que só pensa Em visar lucros Né Nós somos Nós somos Vidas Ser humanos Né Como que pode Né Um ser humano Não valer Né Mais Do que a ganância Né Nós não podemos Deixar Né A ganância De empresa Acabar com a nossa vida Com os nossos sonhos Né Com projetos De famílias E conto Né Com vocês Parabenizo A senhora Por esse Trabalho Da defesa De direitos Humanos Que é isso Que nós estamos Precisando Nisso Né De pessoas Que lutam Pelos nossos direitos Que lutam Pela vida Né É Vida boa Vida melhor Para os nossos irmãos Para os nossos semelhantes Né Obrigado Deixo aqui Minha fala Já E peço Aí Né Que Que nós Possamos Né Conseguir Né É Que essa empresa Seja limpa Seja verdadeira Com nós Né Moradores Que moram Perto De mineradoras Perto De barragens Que nós Possamos Ter Né Essa Essa Defesa Né Que a justiça Possa ser A nossa Dissoria A nossa A nosso favor Obrigada A todos Pela oportunidade Obrigada Dona Aparecida É Temos acompanhado De perto A situação De Barão de Cocás Ela entra Nesse rol De violências De territórios Que estão sendo Devastados Pela Vale Não por Roupimento de barragens Mas a ameaça De rompimento Já destruiu Toda uma comunidade Todos os laços Afetivos Inclusive As formas De gerar renda Que era uma Comunidade Que está lá De pé As pessoas Ficam nos hotéis Observando Da sua comunidade De longe Sendo devastada E de fato Essa ameaça É uma forma De desapropriar Os territórios De forma indireta E as famílias Estão lá Mais uma vez Refém também Desse valor Indenizatório Que não consegue Nem sequer Questionar Sei o que Vocês têm Sofrido Nesses últimos Meses Inclusive Com muita Dificuldade Da participação Da defensoria Porque a cidade Não tem uma Comarca Então se não tem A presença Da defensoria Acompanhando Essas reuniões Com a Vale Agora vamos Ouvir o Marcos Vinícius Polígano Coordenador Do Instituto Guaicui Responsável Pela assessoria Técnica Independente Da Bacia Do Rio Para o Peba Sou Marcos Ok Estão me ouvindo Estamos ouvindo Ok Já quase Boa tarde Boa noite Primeiro agradecer Mais uma vez Pela oportunidade Dessa participação Eu tinha uma Apresentação Eu queria saber Se é possível Projetar ela Enquanto eu faço A minha fala Eu queria saber Se era Possível Sim Se a assessoria Da casa Vai contribuir Ok Eu vou pedir Para ir Transitando Com ela Primeiro o seguinte Eu acho Fundamental Eu acho Fundamental Que a gente Recorde De uma forma Ainda muito Penosa Mas não Esquecer As cenas Do que Foi Esse dia 5 de novembro De 2015 Acho que é Fundamental Porque muita Gente A gente está Falando aqui Desse dano Mas Muitos não Têm a dimensão Do que foi Isso aqui E a gente Vive numa Memória Muito curta Em que as Coisas vão Passando E a gente Vai se esquecendo Tanto Dos acontecimentos Quanto das Imagens Então vamos Passar aí Para outra Na sequência Nós A gente Do projeto Anelzão Logo na primeira Semana Que aconteceu Isso Nós já Fomos para a Região Para tentar Identificar Todo esse Passivo Ambiental Que foi Provocado Por esse Crime Com diversos Especialistas Para tentar Dimensionar Esse Esse tamanho Do dano Isso aí É uma foto Lá de Barra Longa Vamos Passando E Aí Pode Passar A gente Vai vendo O que Que foi Esse absurdo Na verdade Você tinha ali Na verdade Um complexo De Barragens Não era uma Barragem só Era um conjunto De barragens Em que uma Rompeu sobre a outra E provocou Esse dano Absurdo Com mais De quase 60 milhões De metros Cúbicos De Sedimento Sendo Depositados Ao longo Desse caminho Pode passar Para outro Isso dá Uma ideia Da quantidade Desse Sedimento E de como Que ela 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 desceu Com o rompimento Da fragilidade E aí É o seguinte É importante Que se diga Que esse Foi um rompimento Anunciado A barragem Já vinha Com problemas De estrutura Era uma barragem Considerada Amontante Ou seja Uma barragem Que já Apresentava Estruturalmente Problemas E que portanto Provocou E por toda A fragilidade Que ela Tinha Ela rompeu Quase que Naturalmente E aqui É importante Que se diga Nós Tivemos Nos últimos Quinze anos Pelo menos Cinco grandes Rompimentos De barragem Em Minas Gerais Então Esse não Foi A primeira Não foi A última Tanto é Que na sequência Nós tivemos Brumadinho Então Passando Mais cenas Do que a gente Primeiro Que foi Varrido Do mapa Foi Bento Rodrigues Então Bento Rodrigues Foi literalmente Rompido Sumiu Do mapa E a sorte Que teve É porque Esse rompimento Foi durante O dia Tivesse Acontecido Ele a noite A tragédia Humana Disso aqui Seria absurdo Como Houve um Tempo Muita gente Conseguiu Ser evacuado Do território Em função Do evento Ter acontecido Durante O dia Comunidade Foi toda Devastada Comunidade Essa Que até hoje Não foi Recuperada O que é Absolutamente Inaceitável Então Ou seja Para se Destruir um Território Não leva Nem meia hora Não leva um dia Isso aqui Em menos De praticamente De meia hora Quarenta minutos Isso aqui Já estava Totalmente Debaixo da lama Isso aqui Já estava Totalmente Fora do mapa Na sequência Na sequência Para a gente Recordar Dessas tristes Histórias Mas não podemos Tirar da memória Porque aqui Moravam Pessoas Que tinham Aqui Não só As suas Bradias Mas tinha Projeto de vida Tinha processo De trabalho Tinha todo Um processo De construção Coletivo Aqui Nessa comunidade E que Era importante Para essas Pessoas Sobreviverem Nesse Território Está certo? Vou passar Para outra Para a gente Ver Senhor Marcos O senhor Deve ter Desligado O microfone Aqui Voltou Voltou Então aqui Dá para ver A agressividade Desse processo O Corrego Santarém Foi absolutamente Todo Devastado Na sequência Pode passar Para outro Pode ir na sequência Para mim Por favor Aí você veja O que foi Destruído Isso aqui Foi território Destruído Porque isso aqui Você não recupera mais Isso aqui era uma região De Mata Atlântica Que foi absolutamente Varrida do mapa Esse Corrego Santarém Praticamente Sumiu Do horizonte Da geografia Do local Pode passar A intensidade Desse dano Aí mais uma vez Bento Rodrigues Pode passar Como Passando Pode passar Para vocês verem Como é que Vocês imaginam Isso foram 60 milhões De metros De metros Cubos De lama Que desceram E Aqui você vê Que ela Inclusive Ocupou as margens E todo Todo esse sedimento Que está na margem Não foi retirado Esse sedimento Continua presente Lá E o que tem Sido feito Para reparação Ou para recuperação Ambiental É basicamente Plantar Braquiária Porque Esse tipo De terreno Ele é extremamente Pobre De nutrientes Então ele não Permite A volta De vegetação Normal Então nós estamos Falando aqui De perda Lembrando que Todo esse sedimento Que pavimentou O rio Né Esses milhões De metros Cúbicos Ele continua Lá Quer dizer Não foi retirado Um metro Cúbico Desse sedimento Isso pavimentou Praticamente A bacia Do Do Rio Doce Evidentemente Que isso mudou Todo o nicho Ecológico Onde você tinha Potencialmente Ali Locais Onde eram Procriação De preste Onde Viam Micro Os bentons Que eram Alimentos Para os peixes Isso tudo Foi Danificado Quer dizer E esse A gente não vê Nenhuma De recuperação De tudo Isso aí Até porque Muito do que Está feito Não vai ter Como recuperar Quer dizer Como é que nós Vamos tirar Cerca de 40 milhões De metros Cúbicos De sedimento Em quase 600 quilômetros De extensão De rio O que vai acontecendo E é isso que Praticamente Tem sido feito É deixar Que ciclicamente Chuva Né Esse processo Vai Sendo removido Agora Cada vez Que isso É removido Isso significa Que esse sedimento Vem para a superfície Todo o metal Pesado Que ali está Volta para cima E você Vai provocando Um ciclo Cada vez mais Virtuoso No processo No processo Pode passar E aí A gente Teve todo O processo De mortandade De peixe Pode passar É Né A morte De animais Né Que Inevitavelmente Não puderam Escapar Desse processo Pode passar E aí Você tem Todo esse Cenário De devastação Né Que Embora Em grande parte Em algumas situações Ele foi Removido Né Inclusive nós Tivemos um problema Sério Até as pessoas Já falaram Que no caso De Barra Longa Grande parte Do sedimento Que retiraram Fizeram uma montanha Em Barra Longa Só que Essa montanha De sedimento Absolutamente É Contaminada Com metal Pesado Através da poeira Foi para dentro Da casa Das pessoas E hoje As pessoas Vivem Né Com contaminações Desses Desses metais Pesados Pode passar Pode passar Para ver Cenas aí Nos nossos Piores capítulos Aí mostrando A extensão Né De todo Uma bacia Isso é que é Criminoso Né Esse efeito É sistêmico Então Não é um dano Local Né E não tem como A Vale E esse Que é o mais Absurdo Não se responsabilizar Pelas consequências Desse dano Sistêmico Porque ela Era empreendedora Ela que era Responsável Através da Samarco Né Na manutenção Dessa estrutura E Ela provocou Todo esse efeito Catastrófico Legal Ética No processo Né Pode passar Isso chegou A esse Ninguém imaginava Uma situação Dessa Disso chegar No mar Né Ali Principalmente Na Já Na região Do Espírito Santo Importante Faixa litorânea Ali Do Espírito Santo Chegando Até Até No certo No certo Ponto Abrólios Então Assim É Impressionante A contaminação E essa Contaminação É sedimento Que fica Dentro da água Isso A cada A cada A cada Chuva Se renova A cada Chuva Se perpetua E o que a gente Vê É simplesmente Um sofrimento Coletivo Porque além Da contaminação Do rio Nós tivemos A perda Das atividades Econômicas Das populações Atingidas Toda A Desestruturação Do modelo Econômico Das famílias Com consequências Fundamentais Para a sobrevida De todos Pode passar É importante A gente ver Essas imagens Para mostrar Que isso Não Não acabou Né A outra Afirmação Que isso Não foi acidente Hora nenhuma Né Todos os laudos Né Periciais Todo o processo Afirma Que foi um crime Né Mas pasmem Todos Que não tem Ninguém preso E o que é Pior ainda Numa última Decisão Do judiciário As pessoas Não estão Sendo Processadas Pelo rompimento Da barragem Mas sim Por enchente Eu esqueci Exatamente o termo Mas Elas estão sendo Processadas Por enchente É um absurdo Quer dizer Um trem Sem perna Em cabeça Nesse processo Pode passar E lamentavelmente Isso é que eu quero Chamar a atenção Toda essa armadilha Que a gente criou Com o setor minerário Ela só se intensificou Né Então Exatamente Em novembro De 2015 Depois De todo esse Processo Que a gente Viveu aqui Né Com o rompimento Da barragem O governo De Minas Na época Propôs Um PL Para facilitar O licenciamento Ambiental No estado A gente chamou Inclusive De um Mais ciclo Ambiental E isso Acabou Desestruturar Ainda mais Todo O ordenamento Ambiental Que o estado Tinha Facilitando Sobremaneira Os processos De licenciamento Que a gente Tem visto Avançar De uma forma Galopante Esvaziando O copã Né Da participação Social E hoje Você tem Uma câmara Minerária Que aprova Qualquer Projeto Por um Pacar De 8 a 2 8 a 1 Porque todo O setor Minerário Está lá Representado Então Isso demonstra Também O papel Do poder Legislativo Em tentar Rever Esses processos Para que a gente Possa rever Todo esse modelo Senão Nós vamos colher Cada vez mais Situações Desse tipo Pode passar A gente Batalhou muito Pelo projeto De mar de lama Né Entregamos isso Na Assembleia Em 2016 Assembleia Do Estado Não aprovou Esse projeto Né Se tivesse Aprovado Esse projeto Isso impediria Que por exemplo As pessoas Não poderiam Ficar Considerada A área De risco Né De rompimento Da barragem Como foi o caso De Brumadinho Né Então Esse projeto Foi uma conquista Que a gente Teve Pena que ele Saiu só Em janeiro De 2019 Depois de Fevereiro De 2019 Depois do rompimento De Brumadinho Pode passar E aí Eu digo Na sequência Né Que O rompimento Da barragem Da vale Em Brumadinho É uma consequência Da crise Mal resolvida De Mariana Como a gente Não resolveu Esse problema Da segurança De barragem Do controle Minerário Em cima Desse processo Dessa ganância E especulação Afim de que Qualquer barragem Visa Principalmente O lucro E não A segurança Então Tudo isso Fez com que A gente Tivesse Colhendo Mais um Mais um crime Desse nível E digo mais Diante de tudo Que está posto Aqui Temos todas As chances De colher Novos crimes Como esse Então Vamos dizer Que nós temos Uma ação Coletiva Que perpetua Esse modelo Abusivo De mineração Né Então Eu acho Que Mariana Tinha que ser Para a gente Um modelo Um exemplo De tudo Que a gente Não deveria Perpetuar E que a gente Perpetua Pode passar Aí Agora As situações Alguns Né O que que foi Esse dano Para o Paraupeba Pode passar Pode passar Aí Lembrando Né É Que nós Tivemos Aí Duzentos e Setenta Mortes E é lamentável Quando você Vê Essas caras Aqui Porque você Vê Que eram Pessoas Absolutamente Jovens Né Trabalhadores Da empresa E que Absolutamente Não mereciam Terem sido Vítimas Desse crime Né Pode passar Pode passar Aqui Só para a gente Ganhar Tempo Aqui Não Cansar Pode passar Também É Aqui Só para dizer Que Esse processo De contaminação O metal Pesado Ele entra Na alimentação De muitos Da cadeia alimentar Dos peixes Então Você tem ali Pequenos organismos Bentons Que ali Acabam se contaminando Com o metal E os peixes Ao alimentar-se Desses animais Acabam se contaminando Então Você vê As consequências Que uma tragédia Dessa Traz Para toda Uma cadeia Alimentar Para todos Pode passar Aí A bacia Do Paraopeba Chamando Atenção De como Que essa bacia É extensa E foi Contaminada A partir Do córrego Do feijão E você Atingiu Até Vai na sequência Por favor Pode passar Também A gente A gente Atingiu A região De Três Marias Porque O Paraopeba Ele Ele Entra ali Encontra São Francisco Ali na região Três Marias E aí Essa região Por exemplo É uma região Que a gente Está brigando Muito Conhecida Porque Porque a partir A partir do momento Essa região Lutar por Lutar por essas comunidades Para que elas Sejam Reconhecidas Como vítimas Também Nesse processo De contaminação Pode passar E por último É isso Quer dizer Então Você pergunta Mas por que Que um sistema Tão perverso E aqui Eu queria Chamar a atenção De uma coisa A mineração Ela responde Somente Por 4% Do PIB Do estado Olha Absurdo Nós temos Um setor Que responde Por 4% Do PIB E é capaz De provocar Um dano Dessa dimensão Ainda tem Um poder De fogo Absurdo Dessa Quer dizer Isso não Se justifica E aí Você tem Na verdade Um coluio Um sistema Que opera De uma forma Integrada De um lado A empresa Querendo Ganhar Cada vez mais E com redução De custos Na segurança E proteção De barren O estado Que quer Fazer Extrativista E é impressionante O estado De Minas Gerais Tem uma Política De extrativismo Que é da época Do colonialismo A gente não Conseguiu Poluir Criticamente Um estado Em que o desenvolvimento Seja pautado Num outro tipo De lógica E nós estamos Falando de um estado Quebrado Então se isso Aqui fosse realmente O poder De renda E de Recurso Para realmente Enriquecimento Coletivo Nós seríamos O estado Mais rico Do Brasil E estamos aqui Na maior Quebradeira Do Brasil Então isso Mostra uma Inconsistência De um Que realmente Favorece o lucro Da empresa Dos empresários Mas efetivamente Não gera Para a população Nenhum tipo De ganho E nenhum Tipo De Resultado Mais positivo E por outro lado Você tem uma Agência Nacional De Mineração Que não Fisca Você tem Quatro Fiscais Da Agência Nacional Para fiscalizar Mais de 700 Barragens Você tem Prefeituras Absolutamente Coniventes Para que Se receba Alguma coisa Em termos De De financiamento Por conta Da mineração Que os valores São Absolutamente Pífios E que depois Do dano Fica Esse efeito Coletivo E uma Lelação Que favorece Muito Esse processo Exploratório Então Eu estou Chamando a atenção De tudo isso E trazendo Esse debate Porque eu acho Muito importante Que essa casa Que é a Assembleia Ajude Num processo Primeiro Eu acho Que até Poderia Deputada Criar-se Uma comissão De acompanhamento De todo O processo De 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 Reparação De danos Na bacia Do Paralpeba E na bacia Do Na bacia Do Paralpeba E na bacia Do Do Rio Doce Acho Fundamental Sabe Acho que Essas coisas São fundamentais E também Que haja Uma complementação Aí No sentido De De que Haja Um avanço Para a discussão Da legislação Ambiental De Minas Extremamente Permissiva A esse Coluio Da mineração O Estado É isso Que eu queria Trazer Para vocês Aqui Obrigada Seu Marcos Até pela Qualidade Do material Que o senhor Trouxe Ajudou A Não só Ter memória Mas ter extensão Dos danos E do crime Antes de passar Para a próxima Fala Eu preciso Prorrogar Eu prorrogo Essa reunião Por mais uma hora Vamos ouvir Agora O Niconson Pedro De Resende Atingido Pela evacuação Por risco De rompimento De barragem Então Vamos ouvir A Silvia Márcia Do Espírito Santo Proprietária De uma chácara No condomínio Náutico Tucunaré Atingido Pelo crime Socioambiental Da Vale Na bacia Do Rio Paraupeba Em Félixlândia A senhora Silvia Está presente A senhora Nos ouve A senhora Precisa Abrir o microfone E abrir O vídeo O microfone Está aberto É só abrir O vídeo Oi Isso Estamos ouvindo A senhora Boa tarde Boa noite Meu nome Meu nome é Silvia Eu queria agradecer A todos E todas Por estar Participando Dessa reunião Agradecer A senhora Também Por convite Eu tenho um sítio Em Felizândia No Náutico A gente já não tem Mais esse prazer Para ir lá Todas as vezes Que a gente vai É só tristeza É angústia A gente não pode Mais nadar A gente não pode Mais entrar no rio Não pode Mais comer o peixe Porque está a dúvida Porque até hoje Não foi feito A análise da água Lá do nosso rio Nosso poço Então a gente fica A dúvida Sem saber O que está acontecendo Se a gente pode Realmente Ner o peixe Né E nadar no rio Todas as vezes A gente vai lá Tem comprado Para ter comida E tudo mais E sem contar Que todas as vezes E se dá Às vezes Às vezes O que está acontecendo E aí Não foi feito Alô, Silvia? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Retoma o áudio, o vídeo. A gente vai ouvir o senhor Renato Moreira Gonçalves, representante da comunidade quilombola de Pontinha. Seu Renato, só pode abrir o microfone. Oi, estamos vendo o senhor, só precisa abrir o microfone. Tem uma imagem, isso. Pode falar para a gente também. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Boa tarde. Meu nome é Renato, eu sou da comunidade da quilombola de Pontinhas. Obrigado pela oportunidade. Aqui, Pontinha é um quilombo de 300 anos, aproximadamente. Coisa que o pessoal lá deve, até hoje, totalmente a quilombado, realmente. E o processo da Vale, eu chego a entender que ela foi tirana, né? Dizendo que a Pontinha nem quilombo era. Ela não tinha reconhecimento de quilombo. O pessoal vivia tão aquilombado que nem se via necessidade de preocupar com essa alta identidade. E quando ela fala que o rio não afetou a Pontinha e essa calha de um quilômetro à esquerda e um quilômetro à direita, é por causa de contraste. Lá é muito tranquilo as pessoas caminharem 10 quilômetros de pé sem ter problema com isso. E o rio, geograficamente, as formações de quilombos, elas são cercadas por serras nas costas, rio à frente, é coisa estratégia. Então, eu faço parte do projeto Piqui lá na Pontinha, da Associação Comunitária, e faço parte também da rede quilombola da região metropolitana. Então, eu consegui ter contato com outros quilombos, os ditos quilombos urbanos aí em BH, e em questão de território, é nada em relação à Pontinha. Porque a Pontinha ainda consegue, com muita resistência, se manter no seu território e fazer a preservação a ponto de pontapé e pescoção. Mas conseguem, né? Em aproximadamente 1978 a 1980, teve uma resistência que se deram a mão e entraram à frente de tratores policiais para não perderem a terra. Isso é muito recente. E, geograficamente, ela é muito próxima de BH. É uma realidade que o pessoal lá sofre, sofre calado, e, tipo assim, muito pouca assistência se tem do poder público. É muito perto, geograficamente, e, anos luz, há recursos. O pessoal não tem essa intimidade com o poder público para pedir socorro, sendo que é uma coisa de direito, mas eles ficam no mundo deles e não se movem em prol disso. Então, nisso também, há dificuldades da assessoria técnica de estar aproximando e trazendo o pessoal para essa luta contra essa monstra da Vale. Porque o pessoal ouve uma história, ouve outra, mas não se vê resultado. E como já são aquelas pessoas que são receiosas, o tradicional gato escaldado com água ferventa e meio de água fria acostumaram a sofrer e aprenderam a não confiar. E isso eles fazem bem. Eles se fecham, ficam na zona de conforto e proteção e não entendem a gravidade que é essa situação. E como o pessoal da Vale não respeita as colocações que foram impostas, por exemplo, veio o crime logo após a pandemia. Então, as assessorias técnicas ficaram impossibilitadas de fazer um trabalho presencial. Mas ela ia, ela ia, todos haviam, ela fazia os trabalhos que ela tinha que fazer, da forma que tinha que fazer. E a outra coisa mais intrigante é que ela fala que a pontinha não tem direito e a pontinha é cercada por águas. Então, o rio Paropeba delimita a pontinha e a cidade de Paropeba. Então, tem o rio Paropeba, o córrego de São João e o córrego do Cedro. Ela fica no meio, a pontinha de terra que finaliza Paropeba. E a Vale, hoje, ela, junto com a Corpasa, ela precisa de fazer alimentação de águas de Paropeba. E essa alimentação, a captação da água é feita no território da pontinha, no rio Paropeba. Hoje, o rio Paropeba não dá condição para ela fazer essa captação dessa água. Então, ela vai ter que utilizar o córrego São João, que também faz parte da comunidade. Então, fica naquela situação. Se a pontinha não foi afetada, se ela não tem direito, o que é que eles estão fazendo lá? Teve uma reunião que ela montou uma estrutura estrondosa, a coisa de novela. E eu fiz só duas perguntas. Uma, por que não faz a captação da água mais? Aí tinha um especialista que diz, não é viável fazer a captação da água, porque o rio não está limpo. Aí, depois, em off, eu conversei com outra pessoa e falou, ela disse que não é viável agora, mas eu não sei qual foi as duas versões que foi a correta. Mas eu lembro que essa pergunta eu fiz, se eles prometeram também oferecer empregos para os jovens da comunidade. Mas, na mesma forma que eles prometeram essa promessa, eles deixaram aberto para pleitear às vagas todas as cidades que foram atingidas pelo crime. Então, eu entendi assim, é uma disputa desleal, porque o pessoal não tem formação técnica para acessar melhores cargos ou um cargo que vai dar uma condição de sentir conforto. Vai pegar um chão de fraco, que é limpeza, faxina. Essas duas coisas que eu percebi, demonstra que, igual já falaram, ela é mesquinha, é maldosa e cruel até. Até Três Marias. Até Três Marias, isso é muito chão, porque de Brumadinho até Três Marias, muito pouco se vê falar de alguém que faz extração de mineral, nem sabe como faz beneficiamento disso. E, em prol dessa extração desse mineral, todos pagam o pato. Então, ela nega. Ela negou o auxílio emergencial, negou o pagamento emergencial que estava sendo implantado agora, mas ela depende do território. Então, ela se põe numa situação que eu simplesmente não entendo. Ela está numa via de mão dupla e ela só quer ir, só quer ir, só quer atropelar. A troco de sangue. Essa faixa aí fala bem, né? A Vale mata rio, mata peixe e mata gente. E ela faz isso sem nenhum pingo de remorso ou temor, né? Porque, como foi bem dito aí pelo último, quem falou, ele explanou bem a situação, a situação real. Se ela não tiver um puxão de orelha à altura, ela vai continuar fazendo o que ela bem faz, né? E cadê o pessoal que até então deveria estar repreendendo? A extração mineral. O doutor André falou lá que o meio ambiente, ela explora ele bem. Na pontinha, ela é famosa pela extração do bicho miocusu. Então, há 300 anos ela existe. Então, o pessoal lá são especialistas na extração desse bicho. Eu tenho 42 anos e desde quando eu me lembro, eles fazem essa extração e o bicho sempre existiu. Essa retirada, ela vem agregada à pesca. Como é que se descobriu que o bicho era bom para pesca e é do lado do rio? E se quem não tem um manejo ideal com o bicho ou conhecimento, corre, que acha que é uma cobra. Uma cobra imensa, de quase um metro e meio. Aí o pessoal tem habilidade para extrair, para guardar, para comercializar. E é todo esse trajeto do rio para o peba até Três Maria, todo mundo consumia. Então, ali, você vê, a renda está comprometida porque o pessoal tem facilidade de tirar duas dúzias de minhoca na sua época e fazer a comercialização dela. Hoje, o bicho está lá, mas não tem cliente. Isso dificulta muito, né? Porque você ter o produto e não ter o cliente, não tem como você sobreviver daquilo. E eles, às vezes, sempre viviam. Hoje já não podem mais. E ela fala que ela não tem responsabilidade com a comunidade. Ela tenta descredenciar a comunidade. Então, é uma coisa que não se explica por si só. Não se explica por si só. Causa revolta, causa indignação. E o pessoal cansa. O pessoal cansa que fica naquela um ano, dois anos. Olha a situação das outras cinco anos. É muita coisa. É muita coisa. É vidas. É vidas que se nascem. E é vidas que se vão. E é aquele sentimento de impunidade que fica pairando no ar, que não se desfaça por nada. E o pessoal fica na festa do oba-oba. Sai lá dos estrangeiros, vem, faz a festa do oba-oba, leva o dinheiro, leva os recursos. E não se vê punição para eles. Na pontinha tem muito a questão da extração do cristal do quartzo. E também o miocosu. Todos esses, se a florestal pegar, é cadeia, é multa. E é tipo assim, funciona muito bem para os pequenos, mas para a monstrona. Então, é uma disputa desleal. E a gente só tem que pedir adeus e torcer para aparecer almas bondosas para se posicionar a favor da gente. Porque fica uma sensação de insegurança, desconforto, revolta. E isso realmente adoece. Disseram aí que aumentou mil por cento os casos de doenças. Não é uma doença direta com o rio. Então, você pega ali a doença causada pelo rio, aqueles sentimentos que vão ser gerados, aquela pessoa que não conhece uma outra vida, além de ser aquela à beira do rio, a pesca. Então, a pessoa se torna um peixinho fora d'água. Porque ela não vai... Uma pessoa de 60 anos não vai se adequar num outro ambiente, numa outra forma de vida. Então, é um assassinato. É praticamente uma morte anunciada. Não tem outra explicação para isso. E sobra-se um pedido de socorro, porque a gente tem a oratória para se expressar, expressar o sentimento de revolta, de angústia e de impunidade, porque é grande, é notório. Criticaram os poderes públicos, de uma certa forma. Tem que aparecer um anjo bondoso para ir lá e clarear a mente deles para tomar decisões favoráveis à população, principalmente essa população que sofre. Obrigado pela participação e boa tarde. Renato, assim, excelente fala, excelente a sua contribuição, excelente o fato de você trazer a realidade de comunidades que ainda estão silenciadas. A gente está aqui para denunciar isso, denunciar o quanto a atuação dessas mineradoras é, sim, uma atuação colonizadora, destruidora, racista, criminosa. E nós estaremos aqui para acompanhar de perto, me comprometo pela Comissão de Direitos Humanos, conhecer de perto a situação de Pontinho e da comunidade quilombola de Pontinha. e a situação em que vocês estão não ficarão dessa mesma forma. Usaremos todos os meios que a gente tiver para denunciar e reforçar o tamanho do crime que começou em Mariana, mas não parou, então é um crime continuado. Gente, estamos finalizando a nossa audiência. É uma audiência longa mesmo, mais de quatro horas estamos aqui. Acredito que é necessário. Quero agradecer ao doutor Edmundo, que também continua aqui com a gente, o Ministério Público Federal acompanhando. Vamos repassar a fala para a Silvia, Márcia. Caiu de novo? Então, vamos passar para as considerações finais, mas antes, quero registrar aqui, porque o Marcos, ele falou de comissões, mas essa casa já teve duas grandes comissões, comissões temporárias relacionadas ao rompimento de barragem. Uma comissão extraordinária de barragem que começou em 2015. Logo depois do rompimento da barragem de Fundão e Mariana, as atividades encerrou em julho de 2016. A outra foi a Comissão Parlamentar de Inquérito, também instituída em 2019, e ela teve a duração de 120 dias. Todas as duas geraram um relatório longo, grande, específico, detalhado, que demonstra todos os crimes, passo a passo, desde a invasão e sequestro de território, até o rompimento das barragens, com uma série de recomendações que foram encaminhadas para os órgãos que foram identificados responsáveis também pela fiscalização e acompanhamento da reparação desses crimes. E, com isso, eu passo para as considerações... Eu não consigo passar para as considerações finais para todo mundo. O doutor Edmundo pediu a palavra aqui. Eu acho que muitas das provocações vieram, e é importante o Ministério Público Federal se posicionar, principalmente no que tange. Para mim, é muito caro as comunidades tradicionais, que é a prova viva de que o Brasil não deu conta de abolir a escravidão e continua tentando massacrar o povo que resiste e deixa essa memória. Então, com a palavra do doutor Edmundo, passo as considerações finais, três minutos, e a gente faz a leitura dos requerimentos. Bom, eu inicio falando sobre as reivindicações justas do Renato, da comunidade quilombola de Pontinha, e dizendo que as denúncias que ele traz mostram a atuação constantemente violadora dos direitos humanos, que é praticada pela mineradora Vale. No dia 19 de agosto do ano passado, Renato, o Ministério Público Federal requereu em juízo à segunda vara da Fazenda Pública Estadual, o pagamento mensal emergencial para todos os integrantes da comunidade quilombola de Pontinha, baseado em um laudo antropológico que foi elaborado pela antropóloga do Ministério Público Federal, Beatriz Ascioli, em que ela constatou, sim, a tradicionalidade da comunidade que você mencionou que é negada pela Vale. Não me espanta nada na conduta da Vale, absolutamente nada, porque é uma empresa que tem constantemente uma atuação desrespeitosa aos direitos humanos. E me recordo bem que o advogado da Vale, presente à audiência, ele falou que, na resposta dele, que foi apresentada também por escrito, que as casas da comunidade se encontravam a cerca de 4 quilômetros do Rio Paraopeba, quando o acordo firmado entre as instituições de justiça, MPs, federal, estadual, defensorias públicas, com a Vale, em audiência do dia 20 de fevereiro, colocava o limite de 1 quilômetro. E eu imediatamente respondi ao advogado da Vale que a lógica territorial de uma comunidade tradicional é absolutamente diferente, porque há uma noção de integralidade do território, e o território é, como você muito bem falou, banhado pelo Rio Paraopeba. E esse espaço é utilizado como um espaço de lazer pela comunidade quilombola de pontinha. Mas a Vale não aceitou, e em várias audiências que se seguiram a essa, eu reiterei essa petição apresentada pela MPF em 19 de agosto de 2019, e a Vale sempre com a mesma história, negando direitos, como negou até hoje o pagamento mensal emergencial para a comunidade quilombola de pontinha. Volto à fala do professor Polignano, porque ele diz com toda a razão que a Vale busca não assumir a sua responsabilidade. Eu apenas acrescentaria que, além de não assumir, ela propagandeia, no caso Rio Doce, via Fundação Renova, e no caso Paraopeba, diretamente, que ela está assumindo que seria uma empresa com responsabilidade social, que estaria fazendo isso e aquilo, em uma reparação de ficção que não ocorre. Então, ela gasta dinheiro com propaganda para dizer da reparação integral. Eu gostaria também de dizer, com relação à fala da Aparecida, moradora de Barão de Cocais atingida novamente pela Vale, a Onipresente Vale, sempre violadora de direitos em todo o país, especialmente em Minas Gerais, que, de fato, foi uma decisão importantíssima do juiz de direito, o doutor Luiz Henrique, da comarca de Barão de Cocais, que prorrogou o pagamento mensal emergencial para 458 moradores que foram removidos da zona de autossalvamento. Tem alguns pouquíssimos da zona de segurança secundária. Eu sei porque participei das audiências, e o Ministério Público Federal é a Micos Curie, nesse caso, porque ali se coloca o problema da lama invisível. Mesmo quem se encontra na zona de segurança secundária, tem o receio, como uma mãe e um pai podem sair para trabalhar, deixando seus filhos em casa, sabendo que a lama pode chegar na hipótese de um rompimento da barragem sul superior da mina de Gongosoco em meia hora para uma pessoa que está na zona de segurança secundária, quer dizer, que se inicia a meia hora do ponto de possível rompimento, ou a 10 quilômetros que for menor. Então, é a lama invisível que toca cotidianamente à vida dessas pessoas. E aí, ao se falar em saúde mental, isso já surgiu aqui hoje também na audiência pública, a gente vê qual é o adoecimento que esse tipo de situação a Vale tem causado. Lama invisível também que está presente em macacos e em tantos outros lugares. Com relação à fala da Bianca, do Cátia, excelente fala, ela tem toda a razão porque esses acordos de participação, firmados com as empresas, pelas instituições de justiça, Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas Gerais, defensorias públicas, são descumpridos pela Vale, embora se encontrem homologados em juízo. E a repactuação dos programas socioambientais e socioeconômicos que estava previsto para ocorrer em até dois anos, não ocorreu por quê? Não ocorreu por quê as assessorias técnicas independentes? Como você mencionou muito bem, Bianca, entidades da confiança das pessoas atingidas, escolhidas por ela em um processo que foi conduzido com a maior isenção pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, essas entidades não foram contratadas, embora já escolhidas pela população em nada menos que 16 territórios, de maneira que a repactuação desses programas, que haviam sido estabelecidos lá atrás pelos réus na ação do MPF, quando fizeram o TETAC, essa repactuação não se mostrou possível pela falta das assessorias técnicas que possibilitariam uma participação qualificada e informada da população atingida ao longo de toda a bacia do Rio Doce e região costeira no litoral Capixaba. Sobre a última questão que surgiu e foi colocada, a deputada Andréia também pediu para falar sobre povos como das tradicionais, já falei sobre pontinha, mas o princípio básico é esse, o de que a reparação seja sempre precedida de consulta prévia, livre e informada nos termos do que determina o artigo 6º da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. E, para finalizar, essa pergunta sobre o auxílio financeiro emergencial, ele apareceu a primeira vez em um termo de compromisso no seu primeiro aditivo firmado entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a empresa Samarco, sob o nome ainda de auxílio-subsistência justamente para pescadores que se viam impossibilitados dessa atividade em decorrência da poluição causada por Vale, BHP Billiton e Samarco. E isso no valor que foi mantido depois quando as empresas fizeram com os réus entes federativos, União e Estado de Minas Gerais, o TETAC, do qual também participou o Estado do Espírito Santo, embora não seja réu, quando firmaram foi mantido o valor de um salário mínimo por núcleo familiar mais 20% por dependente em uma cesta básica. É o valor que estava nesse termo de compromisso que previu o auxílio-subsistência justamente para os pescadores. Por duas vezes o MPF, as defensorias públicas, o MP de Minas, já recorreram para o tribunal diante de decisões da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte que consideraram que esses valores recebidos a título de auxílio financeiro emergencial poderiam vir a ser descontados a título de lucros cessantes, ou seja, aquela indenização de danos materiais pelo que a pessoa deixou de ganhar ao longo de um determinado período, os lucros cessantes. O Tribunal Regional Federal, ao analisar inicialmente um agravo de instrumento dos ministérios públicos e das defensorias, deu provimento a ele para dizer que não poderia ser feito esse desconto justamente por esse caráter de um instrumento para manter a subsistência das vítimas de Vale Samarco BHP deveria ter. Quando sentenciou, proferiu sentença, novamente o juízo da 12ª Vara Federal voltou a afirmar em determinados critérios sobre a possibilidade de desconto do que viesse a ser pago a título de lucros cessantes. E nós, ministérios públicos e defensorias públicas, apelamos e também obtivemos a decisão favorável do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Agora, nós precisamos finalizar. Só para finalizar, enfim, em linhas gerais era isso, com relação a pescadores, há uma previsão de redução do valor em janeiro para 50% do auxílio financeiro emergencial e, a partir de julho, substituição desse auxílio por um kit proteína, um kit alimentação. Uma expressão, inclusive, horrorosa, um kit proteína, um kit alimentação. Essa é a decisão contra a qual o Ministério Público Federal e defensorias públicas apresentamos em barro de declaração, inclusive, demonstrando que o pescador artesanal tem uma atividade, uma profissão, um ofício que não pode ser confundido com o de... com a que é exercida pelo pescador de subsistência. Porque o juízo faz uma equiparação absolutamente inadequada entre essas categorias. Dizendo isso, então, eu agradeço a participação, a possibilidade de trazer os esclarecimentos pelo Ministério Público Federal. Obrigada, doutor Edmundo. Desafios gigantes, não é? Mais com as últimas palavras do doutor Edmundo, esses auxílios podem ainda cair, podem desaparecer, e, infelizmente, nenhuma comunidade ainda teve, de fato, os seus direitos reparados. Nós formulamos alguns requerimentos aqui, na hora, podemos também formular outros que serão aprovados na próxima reunião extraordinária dessa comissão. Vou ler esses aqui, que sejam encaminhadas, serão requerimentos assinados por mim, pela deputada Leninha, presidente dessa, co-presidente dessa comissão, que seja encaminhada à Fundação Renopa para conhecimento, o link inteiro do teor, o link com o inteiro teor da oitava reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, audiência realizada hoje, dia que marca o crime da Vale em Mariana, com a finalidade de debater ações de reparação dos atingidos pelo rompimento da barragem Samarco, que seja encaminhado também ao escritório regional Américo Sul do Alto Comissariado nas Nações Unidas de Direitos Humanos para conhecimento, o link com o inteiro teor dessa oitava reunião extraordinária, que seja encaminhado também à coordenação do Comitê Gestor do Pró-Rio, Pró-Rio Doce, e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que não ficou até o final da audiência, para que tenha conhecimento de tudo que foi discutido aqui, o link com o inteiro teor da oitava reunião extraordinária, e que seja encaminhado também ao titular da Secretaria de Estado de Saúde, esse pedido com informações sobre as condições de saúde da população residente nos municípios mineiros, os banhados pela bacia do Rio Doce, os atingidos pelo rompimento da barragem de fundão de propriedade da Samarco S.A., ocorrida em 5 de novembro de 2015, substanciada em relatório contendo dados discriminados em dois períodos, a saber, entre outubro de 2010 e outubro de 2015, e novembro de 2015 sobre a incidência de doenças de pele, doenças reprodutivas, aborto espontâneo, doenças de trato respiratório, doenças gastrointestinais, doenças e complicações cardiovasculares, doenças mentais e emocionais, volume de descrição e distribuição de medicamento para tratamento de saúde mental. Esse outro último requerimento que seja encaminhado ao presidente da Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais, Copasa, pedir de informação sobre as condições da água da bacia do Rio Doce em todos os municípios mineiros atingidos pelo rompimento da barragem de fundão de propriedade Samarco mineradora, ocorrido em 5 de novembro de 2015. Com substanciado o relatório, pois não, contendo dados acerca da metodologia de coleta, de avaliação da qualidade da água, da qualidade das águas para o consumo humano e para o consumo animal, da qualidade da água para irrigação do solo, em produção agropecuária, da qualidade da água para respiração, digestão, reprodução de alimentos e alimentação de peixes, de grau de contaminação dessas águas por minerais pesados, se possível, se houver dados, requer que seja incluído nesse relatório uma análise comparativa sobre o aspecto em relação aos dois períodos, outubro de 2010, outubro de 2015, novembro de 2015 e novembro de 2020. E se, porventura, a Copasa não dispõe de tais informações, solicito que seja indicada a instância ou órgão estadual que poderia fornecê-las. Deputada, posso fazer uma sugestão? Pode, claro. Muito bom o encaminhamento do teor da audiência pública ao Acnode. E eu queria sugerir também na mesma linha que seja encaminhada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo em vista que existe uma demanda já levada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em relação ao caso Rio Doce. E essa Assembleia Legislativa poderia também encaminhar à Comissão diante da demanda que já tramita na Comissão, dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e está para ser apreciada, enfim, se vai ser levada à Corte Interamericana ou não. Vamos formular esse requerimento e na próxima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, iremos colocar apreciação para votação. Agradeço a todos e todas, aqueles que nos acompanharam até esse momento, todos que estão presentes pelo webinário, mas aqueles também que estão aqui presentes. pela comunidade diretamente. Então, chegou para nós uma pergunta sobre a escolha da assessoria técnica independente. Essas escolhas são feitas pela comunidade. é uma indicação da comunidade, mas a gente também pode pedir informações e deixar disponibilizado no site da Assembleia a partir do acompanhamento do Ministério Público. Agradeço a todos, agradeço ao Dr. Edmundo que ficou até o final, a equipe também aqui da casa. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência... A presidência agradece, determina a laboratura da arte e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.